Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br E caso alguém tenha percebido agora, eu mudei lá a descrição do site, que é o podcast do cidadão CLT. E aqui é o podcast das pessoas que trabalham 8 horas por dia, só tem tempo de jogar durante o almoço, durante o ônibus. Essas coisas aí que vocês vivem todos os dias. Ô Jason, mas o que é CLT? Porque tem um monte de jovem ouvindo a gente que não faz a menor ideia disso. CLT, eu só não sei o que significa a sigla, mas eu sei que é trabalho de carteira assinada. É Consolidação das Leis Trabalhistas. Olha só. Bom, é o trabalho mais comum que a gente tem no Brasil, né? É, isso é o normal. O que foge normalmente é o funcionário público ou o PJ, né? Tá bom, é. E eu sou o Jason Minghong e estou aqui mais uma vez com o Lucas. E aí galerinha do YouTube, deixe seu like e se inscreva no canal. E também com a game designer Biabó. Olá pessoas. E hoje aqui estamos com um convidado muito especial que com certeza vocês já viram no título desse podcast. Que é diretamente lá do jogo véio podcast, o Italo Shanka. Não poderia me identificar mais com essa proposta desse podcast. Meu amigo, trabalho o dia todinho. Ave Maria, chega a dar uma dor no coração quando você deu essa descrição aí. Se identificou totalmente, né? Totalmente. É um prazer estar com vocês aqui compartilhando essa conversa de jovens trabalhadores que são apaixonados por games. Muito bom, é um prazer todo nosso de estar com um dos maiores podcasters dessa fotossfera brasileira aí. É, se for de tamanho e peso, talvez. A gente tá aqui hoje pra falar de uma coisa diferente do que a maioria tá falando. O que a maioria tá falando do quê, né? De Natal, de Ano Noa, esse tipo de coisa. Só que a gente tá aqui pra falar do nosso ano de 2019 no sentido gamer. Como é que foi esse ano pra gente no mundo dos games, né? Como é que foi a nossa interação, o que aconteceu pra gente, cada um de nós. Antes da gente começar, antes da gente ir direto pra pauta. E antes também de perguntar pra vocês o que vocês jogaram durante essa semana, eu quero inaugurar aqui hoje o primeiríssimo episódio do quadro jogando com a sua mente. Que seria tipo com a sua mente, só que editado isso. É, tem que fazer um trocadilho com tudo, né? Que cujo autor não somos nós, mas o autor é desconhecido. Na verdade, eu acho que eu sei quem foi o criador desse nome aí. Mas eu deixo aí a liberdade de você, autor desse nome, vir aqui e fazer... Como é que chama aquilo lá? Requisição? Não. Meter na justiça. Meter a gente na justiça pra processar a gente, porque a gente tá roubando essa ideia. Ou então você pode virar uma lenda misteriosa e ninguém nunca vai saber. Também. Mas pra dar início ao primeiro episódio desse quadro, eu vou fazer o seguinte, eu vou descrever um jogo pra vocês. Eu vou facilitar bastante, porque a intenção é que vocês acertem. E você ouvinte também, quero que você acerte, porque vai ser bem light, pelo menos do começo, assim. Quero começar falando o seguinte, primeiro eu quero descrever a plataforma dele. Com certeza vocês vão acertar, tenho certeza que vocês vão acertar, tá muito fácil. Primeiro, a plataforma dele é o seguinte, a plataforma dele é de 16 bits, da coisa do Super Nintendo, Mega Drive e companhia. E a sinopse é assim, pai e filho saem... Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai ser difícil acertar, porque nem ele sabe. Eu já vou chutar, é Patete e Max. Ah, maldito. Ah, cara campeão é campeão, né meu bom? Você quer mentir pra mentiroso, meu bom? Não, agora eu vou ter que inventar um novo aqui. Maldito, cara. Não, você não corta isso não, você não corta. Vai ter que deixar, porque ficou incrível. Eu não vou cortar, mas eu vou fazer um novo aqui, porque... Fique triste. Cara, parabéns, Lucas, parabéns. Pior que ele escolher um que a sinopse praticamente não existe nada igual. Que outro jogo do 16 bits sai um pai e um filho numa jornada? Não, e o cara pega um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo, né, cara? Bom. Pior que eu adoro esse jogo também. Tenho altas histórias com ele. Eu estraguei o primeiro jogando com a sua mente. Cara, eu estragou totalmente, agora eu não sei o que eu faço aqui, Tiogo. Ah, mas é com o pé dele, ele disse que era fácil, que ia adivinhar logo de cara. Não deu outra não, ele não terminou nem de explicar a primeira dica. É, então a intenção era adivinhar facilmente, mas não estragar assim logo de cara. Nunca havia um desafio feito pro cabo acertar de forma mais fácil. Você quer fingir e fazer de novo? Não, não, vou fazer melhor, vou jogar nas suas costas. Você vai dar início então, primeiro quadro do jogando com a sua mente. Pera aí, deixa eu ver então. Se vira nos 30 aí. Um dia eu quero fazer isso aí, mas me avisa antes, tá? Pra eu pegar os jogos e pegar uma segunda opção. É, eu acho que eu vou complicar na próxima vez. Faz isso e separa tipo umas 5 dicas. Tipo, ah, o ano que saiu, se tinha coronas, whatever. É que o Lucas gosta de estragar as coisas. Ai meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. É um jogo em que você vai em aventuras de exploração, descobrindo muitos tesouros, muitas coisas escondidas. E você está fazendo isso com uma motivação do seu pai. Então aí entra a conexão do jogo que o Jason escolheu. Então tem uma coisa de pai e filho aí. E aí, qual é? A brincadeira é assim aí, pesada. É, a minha foi muito light, eu admiro. De qual console que é? Esse jogo, ele saiu inicialmente no Playstation 1. Ah tá, eu ia falar de Legião Urbana. O quê? O quê? Legião Urbana eu acho que não é um jogo, hein cara? Pais e filhos. E tem em CD, então assim, tá quase. Tá, Playstation 1, ele sai pra procurar, a busca de um tesouro com uma motivação o quê? É uma motivação de um segredo do seu pai. Não vale pesquisar na net não, hein? Caramba, não sei, não faço ideia, dá mais dica de Playstation 1. O gênero, pelo menos o gênero. É, dá o gênero aí. É, um jogo de terceira pessoa de aventura, em 3D. 3D de verdade ou 3D? Não, 3D é 3D mesmo. No linguajar da locadora, Tombaer Rider. Aô, Italo Chanka. Caramba. Tem que vir o convidado aqui, Jason. Você deixa o convidado descobrir, Jason. Logo no primeiro. Ah, não. E a gente diz aqui, é pra acabar mesmo, viu? Cara, olha, comentário triste. Eu fui pegar o jogo do Tomb Raider só quando eu tinha o Playstation 2. E, obviamente, era pirata. Eu cheguei em casa, coloquei muito feliz pra jogar. E eu não conseguia passar das fases, porque o jogo tava em preto e branco. Eu achei que o jogo era em preto e branco, mas era porque o CD tava com erro. E aí, tem uma hora que ela tá num lugar que eu acho que é tipo uma caverna, sei lá. E tudo tinha a mesma cor, porque era tudo cinza. E eu não conseguia sair. E eu desliguei o videogame achando que eu era a pior jogadora do universo. E eu fui descobrir anos depois que, ah, o jogo é colorido. Mas, então, o jogo era a versão poema, né? A versão europeia. Ai, eu não sei. Eu realmente não sei. É, no Play 1 era pirata. Tô assumindo que era pirata, né? Porque sempre era pirata. É Play 2? Sim. Existem uns problemas no desbloqueio do Playstation ali, com região, né? Então, às vezes, dependendo da configuração que você faz, da sua TV e tudo mais, ele dá uma zoada mesmo. Então, o jogo, às vezes, não identifica direito. Fica preto e branco mesmo. Pode ter sido isso. Eu sei que eu fiquei muito triste. Eu fiquei, nossa, eu devo ser a pior jogadora do universo. Eu não consigo passar dessa fase. E, aparentemente, todo mundo consegue. Só queria contar isso. Obrigada. Obrigada por virem ao meu TED Talk. Tá, beleza, então. Isso aí foi o primeiro Jogando com a Sua Mente. Se você achou uma porcaria, você fala aí nos comentários. Deixa o comentário do nosso grupo em t.me barra jogando casualmente ou jogandocasualmente.com.br barra telegram. Tudo minúsculo. E parabéns, Ítalo, por acertar o jogo do Lucas aí. Que eu não sabia que era Tomb Raider. Eu nem imaginei que fosse Tomb Raider. Eu vim pra tocar terror aqui. O cara manja, né, mano? E gostei da ideia. A próxima vez você tem que me convidar e eu tenho que fazer esse desafio. O preço você acerta também. Com certeza. Pode deixar. E aí, da próxima vez, eu vou trazer um desafio mais pesado. Não vou ser bonzinho, não. O cara já começou falando praticamente o nome do jogo. É, eu falei... Eu comecei a falar a sinopse, o cara já estragou o negócio. Tá bom. E passando pra próxima pergunta aí, que é uma pergunta que eu faço sempre. O que vocês jogaram durante essa semana, começando pelo convidado Itarushenka? Que pergunta maravilhosa. Porque essa semana... Não sei se a gente pode entregar que tá gravando assim no finzinho do ano, quase véspera de Natal. Ah, pode. Então, como era uma semana, uma semana assim, quase natalina, então é época que eu recebo meus irmãos em casa pra uma boa jogatina. E eu tô com o Switch e eu resolvi pegar jogos multiplayer e desbloquear personagens pra quando a galera chegar aqui em casa ter conteúdo suficiente pra a gente jogar bons dias. Então eu tenho jogado muito Smash Bros. Ultimate do Switch e devo ter zerado ele o quê? Umas 70 vezes, porque toda hora que você tem que zerar com um personagem pra liberar o próximo. Então eu não tô nem aguentando olhar pra esses Smash Bros. Mas joguei muito Smash, joguei muito Mario Kart 8 essa semana, joguei muito CTR, o Crash Team Racing, que também saiu pra o Switch. A gente vai dar uma jogatina pesada nele. E como ninguém é de ferro, também tive que zerar meus joguinhos e zerei o Bayonetta 2 também pro Switch essa semana. A jogatina foi pesada. Só Switch, então, a semana toda. Só Switch. Maravilha. E você, Bia? Como nas últimas 50 semanas eu joguei novamente Monster Hunter World, porque, né, os meus amiguinhos estão jogando no computador e eu não resisto. Por isso que eu não fui chamado ainda, porque eu não sou amigo. Poxa, eu acho que eu nem te treino no Steam ainda. Você viu? Caramba, meses de podcast e nem me pediu meu Steam. Escreve lá no grupo, eu vou esquecer, por favor. Além disso, eu joguei um pouco de We Were Here Together. Eu tô fazendo a jogatina junto com o Bug, que já esteve aqui no podcast, porque vamos escrever uma review sobre ele. Estamos analisando o jogo. A gente jogou os anteriores já juntos e agora nesse. Aliás, acompanhe nossos reviews lá no site, hein? Por favor, gente. E o terceiro jogo que eu joguei essa semana também é pra review e análise, que é Obradinho de PlayStation 4. Muito bom, do Lucas Polk. Você tá tão sensacional quanto eu achei que estaria, eu tô bem feliz. É o mesmo criador de Papers, Please, né? Eu acho que sim. Tem uma trilha sonora simplesmente sensacional esse jogo. Sim. E eu gosto muito da estética dele. Isso, isso que eu ia falar, o estilo gráfico dele é muito legal. É maravilhoso. E ele dá mais de uma opção de estética, eu fiquei testando elas, mas a original, pra mim, é maravilhosa. Eu não consegui tirar dela. Eu olhei todas e falei, ah... Ah, teve uma outra lá que eu gostei mais. Justo, justo. Ah, eu joguei um pouquinho de TFT também, porque estou tentando pegar os ovinhos do final da... Todo mês, sei lá, eles têm um negócio que durante a semana você joga algumas coisas que eles pedem e é como se você ganhasse XP e vai encher uma barrinha. E as últimas coisas da barrinha são ovinhos que dão personagens novos, então estou jogando TFT também, porque quero esses ovinhos muito. Mas foi isso só essa semana. Bom, que bom. Lucas. Essa semana aí eu joguei alguns joguinhos. Joguei o Monkey King, que eu fiz um review para o site, que é um jogo, assim, triste, muito triste. Quem leu o review aí sabe que é triste. E joguei também alguns jogos no PSP, que eu tô jogando bastante no portátil essa semana. E aí eu jogo o Tekken 6, o Street Fighter Alpha 3 Max, e joguei também o Street Fighter X Plus Alpha 2, que é muito legal. Alpha. Alpha. É o jeito que o locutor fala, né? É... E eu essa semana joguei vários jogos aí, porque eu tô fazendo um review de vários aí. E um dos que eu mais gostei de jogar foi a coletânea que saiu agora recentemente para o Switch do Assassin's Creed The Rebel Collection, que ele agrupa o Assassin's Creed 4, o Black Flag... Black Flag... O Assassin's Creed Pirata, pra quem não conhece. Um outro Assassin's Creed que tem uma ligação direta com ele, que é o Assassin's Creed Rogue, que também tem a ver com a história do 4 e também diretamente a ver com a história do 3, que é muito bom também. E os jogos estão maravilhosos no Switch, eu nunca imaginei que eu pudesse jogar um jogo daquela magnitude no portátil. Muito bom mesmo. Tá rodando lisinho, até no modo portátil dele, é impressionante. Você chegou a jogar também? Joguei todos os dois. A coletânea que saiu antes dessa é também muito boa, que tinha o Assassin's Creed do PSP. É o meu favorito. O Liberation, né? Sim. É, na verdade, PS Vita, né? Isso, do Vita. Não, o meu favorito é do PSP mesmo. Credo, Bia, seu favorito é do Bloodlines do... O 2 e o Brotherhood são... É que foram os que eu mais joguei, porque foi o meu primeiro contato com a franquia. Peraí, você falou que você preferiu do PSP, então do PSP é aquele Bloodlines. Ué, eu joguei o Brotherhood, eu não sei se... Será que era... Não, o Brotherhood é dos consoles de mesa mesmo. Não. Ué. Eu vou ter que carregar o meu PSP pra olhar, mas eu tenho quase certeza que era o Brotherhood, não sei. Ah, não, é o Bloodlines. É com Altair, né? Não sei. Eu sei tudo de A Kingdom Hearts, mas de... Eu não faço ideia do que... Do nome das pessoas. É um cara de roupa branca. Ah, eu não lembro. Eu lembro que eu ficava subindo nos prédios e pegando moedinha, e eu achava isso incrível. Ah, você descreveu só todos os Assassin's Creed que existem. O pior é que eu tenho todos eles no PlayStation 4, mas eu nunca joguei eles, porque toda vez que eu começo, eu lembro que Horizon existe, que Detroit existe, Kingdom Hearts... Quando você joga um jogo pensando em outro, você devia estar jogando outro jogo. Exatamente. Aí eu sempre fecho e vou jogar um desses três, ou algo do gênero. Daí no fim das contas você não joga nada. Exato. Não, jogo esses aí, que eu fico rejogando quintas vezes e não jogo os novos, porque é a vida assim. E esse Assassin's Creed aí, Rebel Collection, é a prova de que Witcher 3 eu acho que poderia ser melhor visualmente no Switch, hein? Porque ele tá maravilhoso. E também joguei essa semana no Switch também, o Alien Isolation, aquele jogo do Alien lá. Cara, dá muito medo desse jogo, eu fico muito tenso jogando ele, porque eu tô jogando de fone de ouvido, né, o modo portátil, e você ouvir os passos do Alien, é horrível, é horrível mesmo, muito ruim. E quando o Alien te encontra, ele te percebe no ambiente, ele vem correndo atrás de você assim, e por mais que eu já tenha assistido todas as formas de morrer, porque o jogo te dá várias formas de morrer pelo Alien, sempre eu fico com um sentimento ruim quando o Alien pega, porque é muito horrível a cena, que vem na sua cara assim, abre a boca e te engole, te morde, sei lá. Ou às vezes ele vai por trás de você e enfia um ferrão e fura sua barriga. E eu conheci na verdade esse jogo no Switch mesmo, porque eu tenho ele no Game Pass, só que eu nunca cheguei pra baixar ele assim e testar. Mas depois eu joguei no Game Pass no Xbox One pra ver como é que é. E eu posso falar pra vocês que a mídia tinha razão, porque tão falando que a versão de Switch roda tão bem quanto os videogames de última geração. E realmente, tá muito bonito mesmo, é a prova de que se a pessoa quiser, a empresa quiser fazer um port bem feito pro Switch, tem como fazer. Só fazer um esforço e fazer a coisa com esmero, como diz o Luca. É esmero? É. Eu fiz uma pesquisa aqui e o que eu jogava no PSP era o Assassin's Creed 2 e o Blood... Eu não joguei o outro que você falou, que eu já esqueci o nome de novo. Bloodlines. Exato, não joguei esse, eu joguei o Brotherhood no PlayStation 3 e o 2 no PSP, foi por isso que eu confundi. Mas não tem o Assassin's Creed 2 do PSP? Cara, eu acabei de achar aqui, eu não sei se o Google tá mentindo pra mim. Procurei também, só pra ter certeza. Não tem. Mas eu acabei de achar o... Olha aí no Emu Paradise. É porque tava como o ISO, não era o jogo original. Não, não tem não. Aqui, ó. Cara, eu vou te mandar o link, sei lá. Mas tem aqui o download do ISO do PSP, Assassin's Creed 2. Depois me manda só então, que eu quero ver, porque não existe. Eu vou tirar foto. Esse jogo não existe, mas tá bom. Jair, então vamos direto pra pauta. Vamos lá, então. Primeira pergunta dessa pauta, como é que foi o início de vocês em relação ao mundo dos games? O que aconteceu de importante na vida de vocês? Que console vocês compraram? Que console vocês tinham e venderam? Que jogo que marcou vocês no início do ano? Como é que foi? Começando mais uma vez pelo nosso convidado Iturushanka. Rapaz, eu tô sendo cobaia mesmo aqui, viu? Tá me jogando na fogueira. Lógico, o convidado só sofre. Ah, é justo. Isso aí é justo. Convidado é pra sofrer. Mas o meu ano começou numa jogatina desenfreada de Xbox One. Eu tava com o Xbox One desde 2013. Caramba, pegou no comecinho. Peguei no comecinho e fiquei com o Xbox. E o começo do ano foi a minha despedida do Xbox One. Eu tinha planejado pegar o Switch logo no começo do ano. E eu não sei como é que é com vocês aí, mas eu não consigo ter dois videogames ao mesmo tempo, não. Eu jogo incessantemente um, até eu achar que não tem mais nada pra jogar. É aí que eu passo pro próximo e fiz isso. O Xbox, ele também, a venda do Xbox em fevereiro foi o meu marco pra o fim de fazer reviews. Eu sei que todos vocês aqui são apaixonados por reviews e estão amando fazer reviews. Não sei há quanto tempo vocês fazem, porque eu também amava no começo. Mas o fim do Xbox foi um momento de definição como redator de jogos. Eu decidi que não ia mais escrever reviews, porque a minha relação com os jogos mudou drasticamente. Foram cinco anos escrevendo reviews, quase semanalmente. Eu peguei o finzinho da geração do Wii, aí fui pra Wii U e comecei a escrever review no Xbox. Nunca mais você joga videogame com o prazer que você tinha antes, quando a sua obrigação é fazer review. E isso aí tá me fazendo um mal desgraçado. Quando chegou mais ou menos no quinto ano, você não tem mais prazer em jogar, não. Quando você tem que jogar e analisar cada aspecto técnico, som, visual, produção. Chegou em 2019 e a minha virada foi, jamais escreverei mais reviews de jogos lançados. E o fim disso foi eu com a venda do Xbox. E aí eu peguei o Switch por pura diversão. E foi a melhor coisa que me aconteceu em 2019. Agora você se sente então totalmente liberto dos reviews? Totalmente. Foi uma decisão dura, mas que eu me arrependo de não ter feito antes. Não jogo mais pra escrever review. Nunca mais você joga com a mesma diversão, com o mesmo prazer. É muda, muda a sua visão, que é o meu hobby favorito. Então joguei o Xbox pra lá, peguei o Switch e só jogo por diversão agora. Ah cara, eu concordo com você em alguns pontos, mas eu acho que depende. Eu acho que o que estimula a gente a continuar escrevendo review é as pessoas comentarem, dar o respaldo pra gente depois que acharam o nosso texto. Eu acho que essa é uma das melhores partes, né? Não sei você. Essa é a melhor parte, por isso que eu deixei de fazer review e fui escrever crônica. Ah, entendi. Não, mas outra coisa também que é, lógico que não é todo mundo que acontece isso, né? Acontece isso com as pessoas. É muito particular, é um sentimento muito particular mesmo. Mas uma coisa que eu considero que estimula bastante é porque as empresas enviam os jogos pra gente, entendeu? Daí eu acho que isso é um ponto muito positivo. A gente, sei lá, de alguma certa forma a gente percebe que tá sendo reconhecido no nosso trabalho pelas empresas, entendeu? As empresas começam a anotar mais a gente, começam a mandar jogos sem a gente pedir e tudo mais, colocam a gente na lista de espera deles pra mandar as chaves logo de início, sabe? Eu não sei se acontecia isso com vocês também, mas com a gente vem acontecendo isso. Sim, eu passei por todas as etapas. Pode se preparar pra um momento de reflexão daqui a alguns anos. Eu vim mesmo pra tocar terror aqui. Eu realmente não jogo mais os jogos da mesma forma que eu jogava antes. Mas acho que isso até é positivo, pra falar a verdade pra você. Porque eu tenho bastante jogo já, até porque eu tenho o Xbox Game Pass assinado, o Ultimate Game Pass. E é difícil eu pegar um jogo assim e jogar até o final, sabe? Geralmente eu jogo um pouquinho, jogo uns meia horinha mais ou menos. E abandono ele. Então acho que agora eu consigo jogar vários jogos ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, que é impossível, né? Mas eu consigo jogar vários jogos ao longo dos dias. Eu meio que me forço a jogar eles, mas aí eu consigo analisar de uma forma melhor. Consigo valorizar aquilo que ele tem de positivo, sabe? Porque um dos jogos que mudou um pouquinho a minha mente, que eu tinha preconceito com ele, por exemplo, é o Yooka Lili. O primeiro Yooka Lili. Eu comecei a jogar ele no Xbox uma vez aí. Só que eu achei meio chatinho. Daí eu ganhei ele pra fazer o review no Switch. E eu tô achando bem mais legal, até porque eu tô jogando de uma forma portátil. Então, por jogar no Switch, eu acho que é questão de tempo. Porque eu tô conseguindo jogar no ônibus e tudo mais na hora do almoço. Tô me divertindo bem mais do que eu me divertia tendo que sentar no sofá. Tipo, ter que separar um momento todos os dias. Pra mudar a minha prioridade do dia. E pra sentar no sofá e jogar videogame. Eu acho que isso mudou pra mim. A coisa de escrever review e ver os jogos diferentes, eu acho que só não me afetou. Porque como eu fiz faculdade de jogos, isso aconteceu muito antes. Tipo, por exemplo, eu acho que eu já comentei aqui. Tem jogo que eu não consigo jogar porque eu acho que a câmera não foi feita de um jeito bom. Ou que, sei lá, os controles podiam ser mais ergonômicos ou algo do gênero. Eu julgo muito mais os jogos agora que eu sei como eles são feitos. Julgadora. Ah, eu julgo mesmo. Mas então, escrever review, assim, não mudou muito o jeito como eu jogo. Ou o jeito como eu presto atenção no jogo. Acho que porque antes disso eu já comecei a prestar atenção por saber como eles são feitos. Aí acho que eu fiquei um pouco imune a isso. Apesar de que eu escrevia review antes. E não sei, acho que deve ter sido por pouco tempo. Então não me afetou muito, assim. Mas eu entendo o lado de eu tenho que falar sobre isso. De uma forma ou de outra fica diferente como você tá vendo o produto. É, realmente. E eu acho que é legal também. Porque quando você joga, querendo ou não, você tem um pensamento de alguma coisa que você percebeu no jogo. E você fala com você mesmo na sua cabeça. Ah, que tal coisa eu achei ruim. Eu tô achando meio chato. E eu acho que expressar isso aí pra que as pessoas possam dizer se elas concordam com você ou não. Eu acho que é bem legal. Pelo menos pra mim. Tá sendo bem legal. E pra quem gosta de videogame de verdade. É uma experiência sensacional. Porque é um novo mundo, né? Você começa a ter relação com as empresas que desenvolvem os jogos. E você cria uma ligação com quem consome os jogos. Porque o cara vai procurar o que você falou pra saber se realmente vai comprar aquele jogo. É uma experiência que pra quem gosta muito a fundo de jogos, é muito bom de passar por ela. E outra coisa também importante que eu queria dizer aqui, já passando pra mim rapidamente. É que essa relação com as empresas que a gente acabou de falar agora. Que eu comecei a me aproximar bastante com as empresas de jogos indies, entendeu? Porque antes de fazer reviews, eu tinha muito mais contato com jogos mais AAA, mais famosos, assim. Desde que eu fui na BGS, na verdade. Eu comecei a prestar atenção muito mais em jogos indies. E como as empresas indies, elas têm um... Como é que eu posso dizer? Um aspecto de humildade muito maior do que as empresas grandes. Eles são mais fáceis de ceder os jogos pra gente. Até porque eles querem que as pessoas falhem e divulguem os jogos, né? Então eu acho muito legal essa troca de receber um jogo e divulgar pras empresas indies em troca. Eu acho que é bem legal investir o nosso tempo, né? Jogando o jogo, analisando o jogo de verdade. E divulgando o jogo pra eles. Eu acho que pra mim é muito prazeroso. E traz um relacionamento bem legal com eles. Uma empresa que eu consigo citar como exemplo aqui, que eu gostei de conversar bastante com eles, é a Double Dash. Double Dash, pra quem não sabe, é uma empresa brasileira. Criadora do recém-lançado Sky Racket. Que é um jogo muito legal de espaço. Você consegue jogar multiplayer. Agora lançou o suporte pra ele, aquele remote play do Steam. Então ficou bem mais legal. Você consegue jogar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Sem falar que o jogo é muito legal também. Eu acho que eles deviam ser mais... Eu acho que o mercado brasileiro tem bastante a oferecer no mundo dos games. As pessoas são muito talentosas. E eu acho que divulgando cada vez mais esses jogos assim, esses jogos menores, vamos dizer assim. Eu acho que é muito importante porque estimula também o mercado indie, né? Porque o mercado indie não tem muito a perder. Na verdade tem muito a perder, né? Na verdade é o contrário. Mas eles arriscam mais, parece. Eles são mais criativos por causa disso. Eles conseguem arriscar mais e tem menos medo de ser diferente da maioria. Ah, eu concordo, cara. Eu acho que as empresas indies acabam inovando mais, se arriscando mais por conta disso, né? É um negócio que eles já estão por baixo, né? Se a gente partir desse princípio, então como eles... De qualquer forma que eles puderem se destacar, eles vão fazer, entendeu? Eu acabei de perceber que eu não trouxe nenhum dos jogos que eu fiz pra vocês jogarem, né? Eu preciso fazer isso. Nenhum da empresa eu não trouxe nada. É. Mas eles estão aqui em casa. Dá pra combinar um dia. E assim como o Ítalo também, no começo do ano eu tinha somente o Xbox 360. Mas eu resolvi dar uma chance e comprar o Nintendo Switch. Eu tinha muito preconceito, pra falar a verdade, com o console da Nintendo. Porque as pessoas viam falando que ele era fraco, que só tinha jogo casual e não sei o que, né? Por causa desse meu preconceito eu demorei muito pra comprar ele. Mas quando eu comprei, mudou totalmente o pensamento que eu tinha sobre ele. Depois que eu comecei a jogar ele de forma portátil por aí, né? Comecei a levar, sei lá, antes de... Vou na casa de um parente, levo ele. Vou numa festa, levo ele. Tô falando só coisas antissociais, né? Mas eu... Entendeu? É uma coisa que eu via apenas no YouTube. Tinha curiosidade, mas tinha bastante preconceito. Então, pra mim, foi um marco no meu ano aí, comprar o Nintendo Switch. Que tá me acompanhando até agora, que eu posso dizer praticamente que ele agora se tornou o meu console principal. Principalmente pra fazer reviews. Tá sendo bem legal essa convivência que eu tô tendo com ele aí. Só que, mesmo assim, alguns preconceitos que eu tinha sobre ele continuam de pé aí, como o sistema da Nintendo, que é horrível. O sistema operacional do Switch. Ah, mas agora não é preconceito mais, né? Um conceito formado já. O sistema operacional do Nintendo Switch tem muita falha de design. Sério, muita falha... Não, design, porque eu tô dizendo, não é design visual. Falha de usabilidade mesmo. Coisas que o Xbox e o Playstation 4 estão anos luz na frente da Nintendo. Coisas bestas, assim, que eu tava comentando com um amigo essa semana aí. Que se você, por exemplo, entrar na loja da Nintendo, na eShop. E você sem querer, ou tanto faz por querer, você apertar o botão de Home do Switch. O botão de voltar pra página inicial. A loja simplesmente fecha e você tem que entrar novamente, ver a animaçãozinha e esperar o loading carregar. Já se você tiver jogando um jogo, por exemplo, e você apertar o Home, botão de início. O jogo fica em segundo plano, pausado. E por que isso não acontece com a loja, que é uma aplicação tão mais simples do que um jogo, entendeu? Então, são coisas bestas pra caramba, assim, que tem na Nintendo. Só que, eu não sei se a pessoa, o designer do sistema operacional da Nintendo não se toca. Ou se ele não ouve o que as pessoas têm a dizer. Mas, parece que ela não se importa muito em corrigir coisas tão bobas assim. Não estraga a experiência, mas incomoda bastante. Você puxou aí o Switch. E, desde que eu comprei meu Switch lá no comecinho do ano. Foi quando a minha relação com os jogos independentes mudou radicalmente. Porque a dificuldade pra quem tem Switch de comprar os grandes jogos. Principalmente durante o lançamento. É praticamente impossível aqui. Principalmente pra mim, que moro no Rio Grande do Norte. Num estado que é o interior do Brasil. Então, não chegam jogos aqui. Então, você tem que comprar jogos digitais. E não dá pra ficar dando 250 reais num jogo da Nintendo todo mês. Ah, não dá, né? Então, os intervalos entre esses grandes jogos me fizeram começar a desbravar o mercado indie. E, principalmente, os jogos nacionais. Também, muito bom. Tem muito jogo nacional independente pra o Switch. E, como a gente comentou no começo, dessa relação que quem escreve tem com as desenvolvedoras. Principalmente as nacionais, que são de muito fácil acesso hoje. Então, você começa a querer enxergar e ter acesso a esses jogos de uma forma mais simples. E aí, você quebra aquela barreira do pré-conceito. Ah, é um jogo ainda. É um jogo pequeno. Não, não é. O cara faz jogos que, talvez, grandes empresas não fizessem. Então, comecei a jogar o Horizon Chase. E, depois, veio o Blazing Chrome. Maravilhosos esses dois jogos. Muito jogo sensacional produzido aqui. E, quando você começa a mudar essa opinião dos jogos independentes, você começa a dar chance a outras boas produções de fora também. E que, no Switch, os preços são muito acessíveis a esses jogos independentes. Então, é uma relação que mudou pra mim radicalmente. Até antes disso, eu não deixaria de jogar um jogo AAA pra jogar um indie. Mas, agora, é completamente diferente. Eles têm propostas diferentes e são excelentes opções de jogatina pra qualquer um. Uma curiosidade pra pessoas que, como eu, não têm o Switch. Qual que é, mais ou menos, a diferença de preço entre os AAAs e os jogos indies hoje em dia no Switch? Ah, tem jogo indie de R$20, R$30 e os AAA de R$250 para R$300. Nossa. Olha, também tem jogo indie de, sei lá, R$150. Tem jogo indie bem caro no Switch. Tem, tem. São poucas exceções. Por exemplo, aquele Bloodstained era 60 e pouquinho. Tem níveis de jogo indie, né? Tem jogo indie com orçamento médio, baixo e grande, né? Mas, alguns jogos indie aí que eu sei que são bem baratos, inclusive, o que saiu recentemente ao anúncio do segundo jogo é o Hellblade, o Senna's Sacrifice. Uhum. No Nintendo Switch, direto, ele tá em promoção por R$30. Que legal. Ó, com R$100, você compra uns seis excelentes jogos indie pro Switch. E eu vou dar logo a dica suprema. Suprema. Hollow Knight, custa menos de R$10. Celeste, custa R$14. O jogo do 99 vidas, o podcast, tá pouco em coisa de R$30. Mais ou menos. É bom, é bom. Vale um briga de rua aí com quatro caras. O Horizon Chase, também nacional, custa menos de R$50. Então, dá pra fazer uma leva boa de jogos aí. E agora, também tem uns jogos que não são nacionais, mas são índices, são muito bons. Como o Stardew Valley, que direto ele tá por R$14, R$15 no Switch. Ah, é? Eu peguei o meu por R$14. Baita de um jogão. Cara, o Stardew Valley dá uma surra no Harvest Moon. Tanto o Harvest Moon, quanto o Store of Seasons, né? Que agora é o Harvest Moon de verdade. Dá uma surra nos dois. O próprio Sonic Mania, que é melhor Sonic depois do Sonic 2 do Mega Drive, não custa R$30 no Switch. Não, custa, acho que R$24, R$20 por aí. Mas, realmente, isso aí que você falou é muito verdade. O Switch é uma grande plataforma de jogos indies. Ao contrário do que a Nintendo tinha relação antigamente com o Wii U, o Nintendo Wii, né? Eu só espero que todos esses jogos que eu comprei digitalmente aí, porque eu comprei bastantinho, que eles continuem na próxima geração de alguma forma. Porque todas as empresas estão fazendo agora, a gente vai falar mais pra frente, né? Todas as empresas estão fazendo uma forma de retrocompatibilidade na próxima geração. Então, o Xbox Series X já teve o anúncio que ele vai ser compatível com os jogos do Xbox One. O PlayStation 5 foi anunciado também que vai ser compatível com pelo menos o PlayStation 4. Então, eu espero, sinceramente, que a Nintendo não faça igual ela fez com o Wii U. E continue, faça uma retrocompatibilidade do Nintendo Switch com o próximo console dela. Difícil, hein? Você sabe que a chance disso acontecer é mínima, né? É bem pequena mesmo. Mas eu espero também que a Nintendo demore muito pra lançar uma próxima geração, porque o Switch tá fazendo três anos agora em 2020, então tá muito cedo. Eu acho que de todas as empresas, o mais difícil de fazer esse tipo de coisa é a Nintendo, justamente porque eles costumam mudar muita coisa de um console pro outro, a ponto de não ter alguns recursos de gameplay necessários, né? Então, sei lá, não tem controle de movimento, como é que você vai jogar o jogo do Wii e tal. Então, tem esse tipo de coisa que acaba limitando bastante. E coisas simples, se a gente lembrar da loja da Nintendo no Wii, que dava pra você comprar jogo de Super Nintendo, Mega Drive, 64, PC Engine. No Wii U, resumiu-se a Super Nintendo, o Nintendinho, e agora no Switch a gente tem o quê? 40 jogos, 20 e poucos do Super Nintendo e 20 e poucos do Nintendinho. Cadê o 64? Não tem. É totalmente louco isso aí na Nintendo. Inclusive, eu tenho uma pergunta. É porque a única coisa da Nintendo que eu tenho é o 3DS. O Wii U, o Wii, os outros consoles, ainda sai jogo ou eles foram esquecidos? Só o Wii, que ainda sai o Just Dance pra Wii. É, então, é isso que eu ia falar. Ele sai jogo pro Wii ainda, só que é jogo Third Party, que é, no caso, o Just Dance da Ubisoft. O Just Dance ainda sai um fifinha ali, adaptado de vez em quando. É, mas o Wii U mesmo, a Nintendo não quer nem que as pessoas lembrem que existe o Wii U, que existiu o Wii U algum dia. Até porque o Wii U, todo mundo percebeu agora, que ele foi apenas um protótipo do Switch, né? Sim, sim. Mas é isso aí, vamos mudar de assunto, senão as pessoas vão pensar que nós somos haters da Nintendo. Né? Ah, antes da gente passar pra um novo assunto, que a gente falou muito no mercado indie, e dessa relação que os desenvolvedores independentes têm com quem escreve review, a relação que eles, a visão que eles têm de quem escreve é muito parecida com o que a gente que escreve tem deles. Por exemplo, eles veem esses blogs, os sites menores, como redatores independentes. Então, eles encontram ali a sua contraparte no mercado de jogos. Pra eles, nós somos redatores independentes também. E é muito massa isso aí. Eles conseguem se colocar no lugar da gente, né? Isso. E é o que torna a relação muito verdadeira. Porque eles sabem das dificuldades de quem tá do lado de cá escrevendo. Tem, e a gente sabe muito bem da deles. Quando começa a entender a fundo como é que é o processo de desenvolver um jogo e tal. É muito bacana essa relação. E é uma das coisas que eu gosto aqui no podcast de vocês, é que vocês passam pro público como é que é esse processo de redação, de ver o jogo, de jogar. Eu vejo que vocês sempre comentam aqui como é que tá sendo o processo dos reviews. Bom, valeu pelo elogio aí destacar o que a gente faz de bom, de melhor. Você ia falar faz de bem? Gramática. Gramática. O meu começo do ano foi, na verdade, muito ligado com o meu final do ano passado. Porque é meio bizarro. Até porque... Todo o meu final... Não, fica nervoso comigo, mas um ano é a continuação do outro, né? Oh, meu Deus, mas que notícia incrível. Não sabia. Não, é porque em... Caramba. Em 25 de janeiro de 2019, tava pra sair Kingdom Hearts 3, que é uma das franquias que eu mais gosto. Então, o meu final do ano passado foi todo voltado a jogar de novo todos os jogos da franquia, relembrar todos os nomes, relembrar o que tava acontecendo, quem eram os vilões, etc, etc. Deu certo, o que me deixou muito surpresa, porque é muito nome, é muita coisa. Não sei como eu lembro. Você entendeu a história? Sim. Caramba. Eu também não sei o que aconteceu na minha mente, mas dessa vez deu certo, fiquei bem feliz. Aproveita que você é desenhista, faz uma história em quadrinhos do Kingdom Hearts simplificada e vende. Pessoas vão querer comprar com certeza. Como entender Kingdom Hearts em alguns passos? É, Kingdom Hearts para... Para Lagos. Para Lagos. Eu vou, vai ser incrível. E, inclusive, eu tava tão no hype pra esse jogo, que eu lembro que eu fiquei todos os dias que tinha alguma coisa, tipo, Natal, Ano Novo, até chegarem convidados ou até a gente ir pra casa da minha avó ou algo do gênero, eu fiquei no Playstation jogando loucamente os jogos, porque eu precisava terminar todos eles. Então, o meu final de ano foi isso, o meu começo do ano foi isso. E aí, em janeiro, finalmente chegou Kingdom Hearts. Eu, muito feliz, joguei Kingdom Hearts. E aí, quando acabou essa saga, e eu não sabia mais o que fazer depois de tentar... Kingdom Hearts é um jogo difícil de zerar pra mim, porque eu não gosto de algumas coisinhas que você tem que fazer pra zerar. Então, eu nunca zero Kingdom Hearts. Não é zero não, né? Eu nunca platino Kingdom Hearts. Isso nunca aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer. Porque eu tenho muito minigame, eu tenho preguiça de coisa com o tempo, então, não rola. E quando eu terminei todos os Kingdom Hearts, eu fiquei feliz que deu certo. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz ano passado, eu voltei para Horizon Zero Dawn, e depois para Detroit, e fiquei nisso, até descobrir que eu ia ter que parar de jogar, porque eu estava com um tendinite por desenhar demais. E aí, o meu começo de ano foi esse. Foi muito Kingdom Hearts, e aí, de repente, jogo nenhum, porque eu não podia mais. Nossa, então, porque desde que a gente conhece você, você está com tendinite. Sim. Então, isso aconteceu no começo do ano? Na verdade, eu fiquei alguns meses sentindo muita dor, sem ir no médico, porque eu sou dessas que tem negação profunda de que, na real, está tudo bem. Que é o certo, não tem que ir no médico mesmo não, está correto. A natureza cura. Quem não vai no médico, não descobre doença. Não descobre, né? Exatamente. Não, mentira. Gente, vai no médico, tendinite é complicado. Não tomei vacinas, vacinas é uma coisa do governo para ver sua bunda. O quê? Essa teoria é a única que eu aceito agora, a partir de hoje. Para mim também, muito obrigada. Porque a outra teoria de que é negócio de controle populacional, isso aí eu acho ridículo. Não, isso não faz sentido. Agora, para ver sua bunda, isso aí faz sentido. Com certeza é isso. Lá no governo tem um catálogo de todas as bundas do Brasil. Não tem funcionário do governo nenhum que negue isso aí. Eles se identificam assim, na real, né? É, porque eles estão querendo colocar na sua bunda, então aí eles têm que tirar foto, né? Ai, que horror. Você chega para o cara que deu a vacina e diz, meu amigo, você ficou vendo, você olhou, ele vai dizer que viu, não tem o que fazer. Você admirou, o que você achou? Qual a nota você me dá? Ai, socorro. É o review da bunda. Amigo ouvinte, você vai, você vai, a próxima vez que for tomar uma injeção, uma vacina, você vai lembrar dessa conversa. E você vai perguntar qual a nota que você, você merece. Tá, vamos lá. Mas, então, na verdade, demorou um tempo até o teu diagnóstico em si, mas como eu estava sentindo muita dor, eu comecei a meio que dar umas paradas, porque, por exemplo, quando, imagina que você está com controle de PlayStation 4 na mão, eu falei tudo errado, imagina que você está com controle de PlayStation 4 em suas mãos. Quando eu aperto o R2 e o R1, principalmente, dói muito o tendão da minha mão direita. Dependendo do jogo, se eu estava jogando há muito tempo, começava a doer muito, e eu já tenho enxaqueca crônica, então eu sei que quando você sente dor, você tem que parar. Então, eu dei uma diminuída, assim, e aí no trabalho, quando eu comecei a perceber que eu não estava mais conseguindo mexer no mouse sem sentir muita dor, aí, finalmente, eu fui no médico e descobri que era tendinite e ler, que, para quem não sabe, é lesão de esforço repetitivo. É esforço repetitivo? Não. É, eu acho que sim. Lesão de... É esse nome mesmo? É alguma coisa assim? Não, é de exercício repetitivo. Exercício repetitivo, isso. Que é quando você faz uma coisa muitas e muitas vezes da mesma forma, como, por exemplo, mexer no mouse, que foi o meu caso, e desenhar. E aí, eu tive que dar essa parada nos jogos, então, por um tempo, eu fiquei vendo séries de animes e desenhando com a mão esquerda. Inclusive, hoje em dia, eu faço aquarelas com a mão esquerda, é incrível. Estou feliz comigo mesma, que deu certo. Virou canhota. Virei, estou virando ambidestra. Esse é o meu novo objetivo, é virar ambidestra total e começar a fazer as coisas ao mesmo tempo. Vai ser incrível. O que você mais achou difícil de fazer com a mão esquerda? Olha, no começo, era aquarela, mas aí eu percebi que, na verdade, como com a mão esquerda tem um pouco menos de controle, a aquarela fica mais orgânica e mais bonita, no real, do que fazer com a mão direita. E aí, eu fui tentar desenhar na tablet, com a mão esquerda, e é muito mais difícil do que qualquer outra coisa que eu tentei fazer com a minha mão esquerda. É absurdamente complicado, eu não sei porquê. Olha, eu acho que duas coisas pra mim que seriam muito difíceis de fazer com a mão esquerda. A primeira, escovar o dente. A segunda, limpar a bunda. A gente voltou nesse assunto, vamos falar de vacinas de novo. Não tem como, né? Depois eu conto o resto da minha saga, quando eu voltei a jogar, que aí já tá pro meio do ano. Ah, beleza. E, Lucas? Ah, no começo desse ano eu fiz uma coisa que eu achei que eu não faria por bastante tempo ainda, que foi adquirir um videogame da geração atual, né? Comprei um Playstation 4. Olha só. Yes. E é um grande console aí. Pior console da geração. Maravilhoso, sai daqui, Jason. Não, o Jason sabe nada, o The Best console da geração. Exato. O PS4 já ganhou, já. Já ganhou. Não precisa nem sair mais nada, já ganhou, já. Só os exclusivos já ganhou. Isso, isso. E é engraçado eu comprar um console novo, assim, tal, porque eu sou um cara mais retrô, né? Eu gosto mais dos consoles antigos. Tenho tudo quanto é versão de Super Nintendo aqui, então, meu negócio é realmente o Super Nintendo, é um videogame que eu gosto até mais do que o PlayStation, que eu acho que é um videogame que eu joguei por mais tempo, mas o Super Nintendo, ele está no meu coração. Nunca estive tão feliz numa gravação de podcast, é todo mundo amando o Nintendo aqui. Comprei, ó, o Super Nintendo é o melhor console ever, né, mano? E aí, eu comprei o PS4, assim, mais por conta, eu ia, na verdade, comprar um Xbox One, óbvio, você vê como eu não tenho time de jeito nenhum. E aí, eu reparei, eu descobri, né, vim a descobrir com muita tristeza, e ainda bem que eu descobri isso antes, que não tinha Street Fighter V para Xbox One. E aí, eu falei, pô, não dá, né, cara? Eu tenho que ter Street Fighter no meu console, como é que vai ter isso? É um absurdo, é uma ofensa isso aí, não pode acontecer. Que absurdo, né? E aí, eu tive que ir para o PlayStation 4, né, cara? Eu não tive opção aí. Nossa, eu tive que ir para o PlayStation 4. E é lógico, é, porque o Xbox não tem o Street Fighter V, é um absurdo, é uma ofensa isso aí. E eu, inicialmente, estava pensando no Xbox, porque eu acho que a interface e tudo mais, a experiência, de forma geral, né, de uso do Xbox, ela é muito melhor que o do PlayStation, que não evoluiu muito desde o PlayStation 3, né? Então, eu acho que a Sony não aprendeu com os próprios erros e continua com um sistema muito estranho, muito difícil de usar, até o menu de configuração, as coisas ficam nos lugares meio estranhos, assim, não faz muito sentido. E coisas espalhadas, né, configurações que deveriam estar juntas, estão em menus separados, é muito estranho. Até para desligar, o videogame é meio bizarro. E a Sony não melhorou muito nesse aspecto, eu confirmei isso tendo o PS4, mas com um pouco de tristeza, porque a Dash do Xbox é muito melhor. Inclusive, a Dash do 360 já é muito melhor do que o que a gente tem hoje no PS4. Só ouvi verdades aqui, hein, pelo menos terminou a fala com... Eu agradei o cachista agora. Né? Pelo menos ele terminou a pronunciação dele com coisas sábias. Esse ano ainda, sem muito tempo para jogar, né, mais de um emprego, é assim, a gente não tem muito tempo para jogar. E aí, eu esperava que esse ano aí fosse um bom ano para o desenvolvimento dos jogos, né, tivesse bastante coisa legal e eu fui decepcionado. Eu achei que tivemos grandes lançamentos, mas eles não foram lá o que eu estava esperando. Eu esperava coisas melhores. Principalmente porque a minha visão é meio retrô, assim, né, então eu esperava mais coisas retrô, eu acho. Foi bacana, foi um bom ano aí, né, teve o Crash e tudo mais, então eu acho que isso valeu a pena. É um ano que valeu a pena, definitivamente, mas eu esperava um pouco mais. Caramba, Lucas, falando de coisas retrôs aqui, você já falou o Crash, a gente teve o Crash Team Racing e a gente também teve o Resident Evil 2 Remake. Teve vários outros também, cara, não ficou só por aí, não. Teve o Crash Team Racing, mas teve o Crash normal mesmo, de aventura também. O Spyro. Spyro. Não, peraí, o Crash de aventura foi em 2017. Ah, é? Não, mas saiu esse ano pro Switch, não foi? O Switchzão da Massa foi esse ano. Não, pro Switch saiu ano passado. Então eu errei tudo, então, desculpa. Errou! Nossa, pra mim os últimos anos foram uma bola junto, eu não faço ideia de quando saiu o quê. Perdeu, se perdeu num lapso temporal. É, cara, que bizarro. É, todos os anos são continuação dos outros, né. Lost que chama isso aí. Lost é maravilhoso, sei todas as falas, obrigado. Meu Deus, vamos falar de jogos. Vamos falar de Lost. Tem jogo do Lost, inclusive eu tenho. Nossa. Desculpa, pode voltar pro próximo. Foi um lapso. E o tempo pra jogar de vocês? Vocês acham que melhorou com o passar dos meses aí? Você acha que piorou? Vocês estão com menos tempo pra jogar? Como é que é? Vão achar que a gente tá recebendo cachê da Nintendo. Mas com o Switch, que dá pro cara jogar, por exemplo. Eu moro numa cidade e trabalho noutra. Então eu consigo jogar uma meia horinha ali no ônibus, consigo dar uma jogadinha na hora do almoço. Então parece que dobrou o tempo disponível pra jogar até ainda você poder levar o seu progresso, né. Que você pode jogar com o Switch na mão, chegou em casa e você continua. Então aquela meia horinha em casa e meia horinha na rua já dá uma boa diferença no ano. Na rua? Você joga na calçada, assim? Sim, na frente de casa, na frente do trabalho. Eu moro numa cidade tranquila. Na frente de casa? Caramba, mano. Você é corajoso, cara. Eu nem saio de casa com medo de ser roubado? Eu moro numa cidade que tem 4 mil habitantes. Todo mundo se conhece, né. Ah, se alguém roubar você, então você vai saber quem foi. Ah, com certeza. Caramba, eu não imagino jogando, saindo na rua, igual o Lucas falou, muito menos jogando Switch na frente de casa. Aqui é outro mundo, totalmente diferente aqui. Eu ouço dizer que o Rio Grande do Norte é a região mais perigosa do Brasil. Ah, mas Natal, capital é tenso. Legal saber que existem lugares assim no Brasil, hein. Tipo, eu tenho dois portáteis e eu nunca jogo fora de casa. Ah, eu jogo fora de casa, mas não na rua, assim, em lugar público. Sim, sim, é. O máximo que eu fiz foi jogar durante a BGS, eles viram como é que eu tava meio tenso? Aham. Fiquei olhando pros lados, vai que alguém passa assim. Dentro da sala de imprensa o cartão com medo de ser roubado. Eu sei, vai que tem alguma pessoa da imprensa que é meio trombadinha, né. Pega e sai correndo. E você, Bia? Normalmente, eu tenho bastante coisa pra fazer de noite. Eu vou numa escola aqui de São José, que eles fazem acompanhamento com formas de arte. São José do Ciridó? São José, você mora aqui, perto de mim? Ah, eu sempre esqueço. Eu fico triste, desculpa. A minha vizinha não sabia. Matou minha fala, que eu desconhecia todo mundo aqui. É porque o Ítalo é de São José do Ciridó. Ah! Nossa, tem muito São José no Brasil. Sim. Faz sentido, né, enfim. Aqui em São José dos Campos... Ah! Eu vou numa escola chamada Kinoene Arts. É uma escola de artes e eu faço tanto a aula de tradicional quanto a aula de digital. Inclusive, é bem legal porque eles focam no que o aluno quer. Então, por exemplo, eu atualmente tô fazendo aquarela na tradicional, com a mão esquerda. E a pessoa do meu lado tá, tipo, treinando, sei lá, perspectiva. E a pessoa da frente tá fazendo pose pra personagens próprios e etc. Então, vai trocando bastante, assim. É, depende muito de você. E na aula de digital, é mais focado no que você quer pro portfólio e tals. Então, por exemplo, eu estou treinando e fazendo coisas pra concept. Então, assim, a minha quarta-feira é isso. É, não dá pra jogar quarta-feira. Porque eu vou direto do trabalho pra lá, volto, janto. E finjo que tô dormindo, porque eu demoro muito pra dormir. Tento enganar meu cérebro, não dá certo, mas tudo bem. Inclusive, eu descobri hoje que no dia que eu nasci, o livro best-seller era Insônia, do Stephen King. Então, isso faz muito sentido. É, totalmente. Acho que eu fui influenciada. É, terça e quinta eu vou pra academia. Então, também eu não jogo muito. E aí, sobra segunda e sexta. Sexta foi tirada para gravar podcasts. Então, eu tenho segunda. Bom, academia de musculação? Mais ou menos. Eu não faço muito as coisas de musculação em si. É porque, assim, eu dancei muito tempo. Eu fazia dualé, sapateado, break e street. Caramba. Caraca! Nossa, eu tô surpreso. A Bia faz todas as danças que existem. Eu nunca fiz jazz. Eu não consigo imaginar a Bia fazendo breakdance. Sério? Eu tenho vídeos, eu te provo. Manda pra nós ver depois. Mas tem que estar girando no chão, assim, ó. Você girava no chão? Eu sei fazer algumas coisas no chão. Com a cabeça no chão e os pés pra cima. Eu sei deitar no chão, assim, ó. Eu deito, aí eu consigo virar pro lado, virar pro outro, dormir. Você faz muito. Eu deito e se ninguém me puxar lá, eu fico. Ó, isso aí é incrível também, eu acho. Mas, assim, como a minha vida inteira eu fiz muita atividade física dançando, quando eu quebrei o mindinho do pé e não podia mais dançar, eu dei uma parada. E aí, atualmente, eu sinto muita dor no mindinho porque, fun fact, eu trinquei o mindinho e eu entrei em negação profunda de que estava tudo bem. Então, eu não fui no médico, eu fui pra dança e eu entrei às seis horas pra aula de break e fiquei até às sete e meia. Putz grila. Das sete e meia até às dez em street dançando. E aí, quando finalmente eu fui no médico, dois dias depois, ele falou que estava começando a calcificar, mas estava deslocadinho o osso, então tinha uma lasca. E que eu ia, provavelmente, sentir dor o resto da minha vida se eu não quebrasse ele de novo pra ajeitar. Ai, que dor. Você quebrou de novo. Não, eu não quebrei de novo porque eu sou muito medrosa. Aí eu falei, ah, não, tudo bem. Ah, não, eu prefiro sentir a dor pro resto da vida. Então, eu não achei que ia doer tanto, mas assim, por exemplo, eu não consigo. Sabe a posição de prancha que você fica... É, assim, eu não consigo ficar na ponta do pé, no pé esquerdo, porque dói muito. Quando eu faço esse movimento de dobrar os dedinhos, machuca. Não é sempre que dói muito, mas quando dói é bem dor, assim. Então, principalmente break, não rola mais. Dá tempo de quebrar o dedinho ainda? Ah, eu acho que sim, não sei. Bia, se não fosse tanta indelicadeza, eu ia perguntar a sua idade, porque você tá com dor nos pés, dor nas mãos. Menino, quando chegar nos 35, 40... Eu tenho 25. Eu precisei pensar muito pra responder. Se eu sou de 94, de novembro. Tá certo, né? É 25. Você tá precisando comemorar aniversários, Bia. Pois é. Não, mas esse ano eu fui pra Atibaia comer lamen. Você tá precisando ir no médico. É, você tá precisando ir no médico mesmo, né? Não, não vai no médico, não. Nossa, ai, mas eu não sei, eu não gosto muito da Air. Na verdade, o que me assusta mais não é nem quebrar o dedo, é o fato de que eu vou precisar de anestesia e eu não gosto de agulhas. Nem eu, mas eu acho que é melhor sentir a dor de uma vez só do que sentir o resto da vida, viu? É isso aí, é verdade mesmo. Tem esse pequeno detalhe, né? Mas enfim, como eu tinha que voltar pra algum exercício físico, então agora eu tô fazendo academia. Obviamente tem coisas que eu não consigo fazer justamente por conta do pé. E também porque eu tenho enxaqueca crônica, então, né? Algumas coisas trigam isso e aí é bem complicado. E atualmente o negócio do braço, nossa, realmente eu tenho muitos problemas. Caramba, tá só o pó. Alguém me ajuda. Alguém enterra. A B. Tá só o pó da raviola. Caramba, que triste. O cara desistiu dela já, né? Quer enterrar, não. Tem salvação. Nossa, você viu? É isso que eu significo pra esse podcast, eu posso ser enterrada. Uma moribunda. Nossa, eu vou chorar no canto e eu já volto. Que absurdo, né, cara? Todo mundo sabe que cremação é muito melhor. Me crema e joga cinzas na Disney. Não pode mais, eles prendem a pessoa que tenta fazer isso. Droga. Sério isso? Não pode mais. O bom de cremar é que você tem certeza que a pessoa morreu, né? Imagina você enterra e aí ela tá viva lá dentro. Verdade. Foi matar, mata de uma vez. Pois é. Mas enfim. Já até esqueci o que eu tava falando de agora. Ah, tá então. O médico, você tem que ligar pra um médico. Também tem esse detalhe. Mas eu tô cuidando da enxaqueca agora. Então tá dando uma melhoradinha, assim. Então você tá sem tempo pra jogar videogame. Eu faço muita coisa de noite. Então normalmente quando eu vou jogar, a escolha é... Hoje eu vou dormir tarde e amanhã eu vou ficar com sono. E aí quando você trabalha, não é uma ideia muito boa. Principalmente quando é com coisa de criação. Então eu não tô jogando tanto. Final de semana normalmente eu jogo. E de noite, quando eu jogo, eu acabo optando por entrar na calda do pessoal que era da faculdade. E jogar com eles o Monster Hunter ou o TFT. Então eu tô mais em multiplayer. Principalmente porque o TFT eu consigo jogar com a caneta da tablet. Então não dói a minha mão. Porque eu posso jogar com a esquerda de boas. E porque o Monster Hunter eu posso jogar com controle. E também não dói tanto a minha mão quanto coisas que eu preciso usar o mouse. Tipo Overwatch, por exemplo. Que eu não tenho capacidade de jogar do controle, aquele treco. Mas assim, quando dá, eu acabo jogando lá no Playstation. Não por muito tempo atualmente por conta da mão. Normalmente de final de semana. Até porque eu tenho que roubar a TV dos meus pais. Então se não for Detroit, eles não ficam assistindo. Aí eu acho meio sacanagem. Bia, eu tenho uma solução pra você. O podcast não é patrocinado pela Nintendo, mas ó, Nintendo Switch. Então, foi o que eu disse. Eu tenho os portáteis aqui. O meu problema é que a minha mente esquece de coisas que eu preciso e lembra de coisas inúteis. Então eu esqueço que eu preciso colocar isso pra carregar. Ah. E aí o meu 3DS e o meu PSP estão maravilhosos na minha estante do lado de todos os joguinhos. Mas eu nunca jogo, porque eles nunca têm bateria. Faz igual eu, deixa eu ter um celular aqui secundário, largo e ele tá tomado o dia todo. Todos os dias. Como assim? Ah, eu acho que é uns seis meses ele tá na tomada. Como assim? Ele vai explodir daqui a pouco. Faz isso não, moço? Ah, não vai não. Ok, se explodir a culpa não é minha, tá? Eu queria dizer aqui, meu disclaimer, que eu não tenho nada a ver com isso. Uma coisa interessante, se tratando de tempo, é que eu tô jogando todo dia, principalmente pra fazer review, né? Como eu falei. E eu tô jogando cerca de 3 a 4 horas por dia. Será que os médicos diriam que eu sou um caso de vício em videogames? Eu acho que não. Porque assim, isso te impede de fazer outras coisas que você precisa? Ele só disse que leva o suíte pra balada e pras festas de família. Mas cara, balada você tem mesmo que levar um suíte. Olha que droga, por que você tá na balada pro começo de mentira? Se você gosta, pode... Pai, ô Jason, eu fiz um cursinho de médico no Hotmart. Então eu vou falar pra você, pode ficar super tranquilo, isso aí não é um caso de vício, beleza? Não, cara, vício é... não é isso não, tá tudo bem. Opa, só ressaltando que a Hotmart ainda não patrocina a gente, mas se quiser... Tamo aqui. Nem a Nintendo ainda, né? Também, a Nintendo se quiser também. É, eu não sei se a Nintendo vai gostar muito, porque a gente tá meio 50-50, né? Porque a gente já falou muito mal e muito bem. Mas assim, Nintendo, você é maravilhosa, se quiser a gente tá aqui. Mostra só esse episódio de hoje. Corta a parte que a gente fala mal deles, tá tudo bem. Mas eu acho que eu posso justificar esse meu suposto vício aí como um trabalho secundário. Sim. Eu acho que cola. É, o... eu não sei, nesse meio de ano e mais ou menos pra agora, quando eu tô jogando alguma coisa no Playstation, normalmente... Quando saiu Death Stranding, foi Death Stranding. Agora eu dei uma parada pra jogar o Abradim. E o Monster Hunter World, que eu tinha no Playstation 4, mas eu jogava Forever Alone. Então, eu nem sabia que dava pra fazer... Que as missões multiplayer eram muito mais legais do que as single players. Eu acabei indo bastante longe na história, mas eu não finalizei porque eu não conseguia. E agora que eu tenho no computador, eu tô jogando com os amigos. Então, finalmente eu zerei o jogo, estou toda feliz. E aí é o que eu tô jogando, além dos jogos pré-review. E você tem um Monster Hunter no computador graças a quem? Graças ao Xbox e Ultimate Game Pass. É, então, na verdade, eu nem sabia que o Monster Hunter tava em promoção lá e que tinha, ou etc. E eu peguei o... ele antes, na verdade, de pegar o Pass, mas tudo bem. Jason, enquanto a gente conversava aqui, eu mandei uma mensagem pra uma amiga médica. E ela me mandou fazer três perguntas pra você. Você é maravilhoso, Ítalo. Obrigada. Isso é sério mesmo. Pra gente descobrir se é vício. Se a resposta for não, pra duas das três, você tem que parar e refletir. Vamos lá. Primeira pergunta. Você tem namorada? Sim. Bom, já só restam duas. Você ainda estuda? Não. Ah, depende do que você considere estudo. Você pratica exercícios físicos semanalmente? Sim, senhor. Natação quatro vezes por dia. Por dia, não. Por semana. Nossa! Caramba! Cara, não trabalha. Só faz natação. Segundo o diagnóstico médico online, você não tem um vício. Está uma prática de entretenimento saudável. Pode continuar. Muito bom. Minha namorada me salvou. Se bem que ela joga comigo também. Então, acho que eu... É um coringa. Ia ser vício em conjunto, né? É. Exatamente. Eu acho que é um dos motivos pelos quais eu comecei a namorar com ela, porque ela joga tanto videogame quanto eu. Justíssimo. Eu tirei a sorte grande. Eu assisti o primeiro encontro do Jason igual num zoológico. Tinha uma plaquinha pra não entregar comida pros animais? Como assim? Não. Primeiro que eu fui chamar de animal agora. E você perdeu a chance de mandar um abraço caloroso pra sua namorada. É verdade. Fazer a média aí, Natal chegando. Você nem comprou o presente ainda e sua chance. Eu já tentei fazer várias vezes, minha namorada ouviu o nosso podcast, mas ela não ouve. Oxe. Não vou mandar abraço nenhum. Zero apoio aí, ó. Inclusive, fala alguma coisa que se um dia ela comentar com você porque ela escutou aí, você vai saber. Alguma coisa grave, bem grave. Incrível. Luana, se você estiver ouvindo aqui esse podcast, desculpa por eu ser bem melhor que você no videogame. Pronto. Se um dia ela reclamar, já sabe que ela ouviu. Saberemos no próximo encontro. Se o Jason ficar vivo, a gente sabe que ela não ouviu. Pois é. Ela fica muito nervosa quando ela perde pra mim, porque a maioria dos jogos eu sou melhor que ela e ela não sabe perder. Essa daí foi pesada, hein? É, então agora realmente a gente vai saber se ela escutar, porque ela não vai se segurar com essa aí. No dia que eu morrer, vocês já sabem o porquê. Pois é. Os ouvintes já fiquem atentos às redes sociais aí do podcast pra um possível anúncio de fim, que aí vocês já sabem o que aconteceu. Mas é isso aí, vamos passar pro próximo tópico então? Vamos. O que vocês esperavam das indústrias de games, da indústria de games nesse ano, que superou a expectativa de vocês, que decepcionou? O que aconteceu pra vocês em relação à indústria? Ah, essa eu quero começar, hein? O Game Pass. Já gostei, já gostei. O Game Pass e essa forma de interação que a gente tem com os jogos agora, essa facilidade de acesso a jogos por um preço justíssimo mudou a minha relação com os videogames. Ela foi determinante pra eu decidir também em 2019 foi um ano de decisões. Eu não compro mais jogos em caixinha. Caramba isso. É, o Game Pass é a solução dos problemas de todo jogador que precisa pagar as contas e ainda quer comprar jogos. É uma maravilha. O jogador é CLT, né? Isso aí. Esse podcast é maravilhoso. O Game Pass, na verdade, ele já existia ano passado, né? Mas eu acho que esse ano ele... Esse ano foi o fortalecimento dele, consagrou-se e eu acho que o Game Pass é o primeiro passo pra o fim da mídia física nos videogames. E sem falar também que, como a gente tava mencionando mais cedo aí, foi o lançamento do Ultimate Game Pass, né? Isso. Aí foi a cereja do bolo. Você imagine qual foi a última vez que você comprou um DVD pra assistir filme? Nossa, faz muito tempo. Dois meses atrás. A Bia quebrando paradigmas. Desculpa, gente. Eu gosto de ter a coisinha. Eu tô meio complicada. Inclusive, pra você aí que não escutou, a gente tem um podcast sobre mídia física versus mídia digital. Vai lá procurar. Inclusive, foi com uma pessoa do mesmo podcast do Italo Chianca, que foi o Caio Hansen. Caio Hansen é acumulador. Eu aposto que ele ficou a favor da mídia física. Também. Ele ficou meio a meio. Ele ficou meio dividido. Acho que todo mundo ficou meio dividido nesse podcast. Ficou. É. Mas isso é spoiler. Vai ouvir lá, gente. Vai ser incrível. Ouve lá. Depois eu coloco na publicação aqui do post. E também, eu sou ouvinte do podcast, já deixo a dica aqui. Muito do que a gente tá falando, dessa relação que a gente tem com os jogos, principalmente agora, que somos trabalhadores ativos do nosso Brasil. Muita coisa foi comentada no episódio que o JP Moraes da Warp Zone teve aqui com vocês, viu? Foi muito bacana aquele episódio também. Sim. Eu não sei o que foi mesmo. Consumidor Gamer. Isso. Esse episódio mesmo. Eu tô sabendo mais, hein? Olha só. O convidado tá mais informado que o dono do negócio. É incrível. Inclusive, um abraço pro grande JP Moraes da Warp Cast aí. Ouça um podcast Warp Cast da Warp Zone. Muito bom, muito bom. E como a gente tava falando, esse ano mesmo foi lançamento do Game Pass Ultimate, que ele agrupa tanto o Game Pass do console, quanto o Game Pass do PC. Que se não me engano também, o Game Pass do PC era separado no começo do ano, se não me engano. E depois que ele foi agrupado nesse pacote junto com o do console. Então esse ano foi o lançamento do Game Pass do PC, depois o lançamento do Ultimate, que junta as duas formas de serviço. E também a gente tá vendo uma força muito grande dos jogos como serviço, né? Igual o Game Pass que a gente tá falando agora. Pelo menos no Xbox você não tem mais tanto aquele anseio de comprar os jogos assim, principalmente porque muitos jogos de lançamento vêm pro Game Pass. Inclusive, principalmente os jogos da Microsoft, da própria Microsoft. E até mesmo os jogos de lançamento se tratando da indústria indie. O mais recente que eu consigo me lembrar agora que veio pro Game Pass é o Untitled Goose Game, que é o famoso jogo do ganso. Ele lançou no Xbox e já veio diretamente pro Game Pass. Isso que é uma coisa muito incrível. A gente paga um preço tão baixo e consegue jogar lançamento. Então o Game Pass foi uma coisa que tornou o videogame uma coisa muito mais acessível às pessoas de baixa renda e às pessoas também, como a gente tá falando aqui, o trabalhador brasileiro que tem muitas contas pra pagar e não tem tanto dinheiro assim pra investir em games. Foi pra mim, foi um marco na indústria de games também. E pegou também até as pessoas que não tem Xbox, a Bia Boca, por exemplo, que tá assinando o Game Pass aí do computador. Pois é, olha só. Só falta o Lucas agora. Não, me recuso, rapaz. Não me vem com essa ideia, não. Pior que eu tô assinando e eu ainda não baixei nenhum jogo, mas... Tá vendo? É isso aí. É por isso que eu não quero assinar, tá vendo? Na verdade, você baixou aquela porcaria do Sea of Thieves lá. Eu não baixei ainda. Não? Ah, bom. Não. Nem perco seu tempo. O jogo horrível. E até pros próprios desenvolvedores de jogos, o Game Pass é uma ótima plataforma, que por exemplo, o Blazing Chrome Nacional saiu no Game Pass. E por o que a gente sabe, o Game Pass também dá um aporte financeiro aos desenvolvedores, pra eles lançarem ali no lançamento, disponibilizar o jogo lá. Então é muito bom pra quem desenvolve principalmente os indies. Sem falar também que o Game Pass tem uma forma diferente de monetização dos jogos pros desenvolvedores. Que, se eu não me engano, eu li em algum lugar na internet por aí. Eu posso estar falando mentira, eu posso ter caído numa fake news. Mas parece que a forma de gerar dinheiro pros desenvolvedores através do Game Pass é pela quantidade de horas que o jogo é jogado. Ao contrário dos jogos físicos ou jogos digitais, por exemplo, o dinheiro é arrecadado de uma forma só. De uma vez só, né? Porque a pessoa compra o jogo e o dinheiro cai pro desenvolvedor. Já o Game Pass, ele pode, sei lá, lançou o jogo e depois de 3 anos as pessoas continuam jogando aquele jogo e o desenvolvedor continuou ganhando dinheiro através daquele jogo. Então eu achei uma forma bem legal de monetizar os jogos através do Game Pass. Vocês lembram quanto é a mensalidade? Atualmente, se não me engano, o Game Pass de console ou o Ultimate, se não me engano, tá 30 reais. É muito barato. Considerando que a gente tava falando agora há pouco que alguns jogos indies custam menos de 30 reais. Então você paga 30 e joga vários jogos indies de uma vez só, no mês inteiro. Pois é. E você, Bia, o que mudou a indústria de games pra você nesse ano? O que te decepcionou? O que superou as suas expectativas? Os últimos anos, eu fui na BGS como alguém do stand, né? A gente ficava na área indie. E esse ano foi o primeiro em muito tempo que eu fui como civil. E a gente se conheceu lá, né? Pois é, eu fiquei tentando achar. O Jason mandou, tipo, sou a pessoa de calça caqui ou algo do gênero, sei lá. E aí eu fiquei olhando pra calça das pessoas. Eu me senti bem estranha. Foi um momento estranho na minha vida. Caqui? Sei lá, eu chutei, sei lá. Eu também tenho uma calça meio caqui, mas é marrom. Isso aí, marrom. Não é caqui que fala? Caqui, eu acho que é caqui. Caqui é fruta, né? Não sei se é a cor da... É, eu acho que caqui é fruta, a calça é caqui. Eu só imagino as pessoas olhando pra Bia achando que ela tá olhando pra bunda das pessoas. Eu tava com esse medo, eu fiquei olhando, tipo, pro pé, assim, sabe? Pra barra da calça. Bia, você teve na de 2016, na BGS? Eu não sei... Eu claramente não sei anos, né? Eu não sabia nem quantos anos eu tinha. Calma aí, vamos ver aqui. Três anos atrás, né? Eu acho... Provavelmente tava, tava sim. Levou jogo? Sim. Se lembra qual? Oscar, um jogo de plataforma com tema rock'n'roll pra computador. Provavelmente nós nos conhecemos, não, nós nos vimos, e eu tenho uma vaga lembrança de ter visto algo do tipo, assim, lá. Olha, é bem possível, porque a gente pegou a primeira... O primeiro stand na entrada da área indie, então todo mundo que ia pra praça de alimentação era obrigado a olhar pra nossa cara. É, exatamente. Eu tava no stand da Warp Zone e a gente tava bem pertinho dali. Aí, ó. Então talvez a gente já se conheça. E nem sabia. Pois é, olha só que incrível. Os caminhos se cruzam novamente. Né? É, então, eu... A gente foi alguns anos seguidos. Foi bem legal ir como expositor e tals, mas eu queria muito ver do lado de fora, porque obviamente, como expositor, a gente viu muitas coisas positivas e muitas coisas negativas da área indie, principalmente do evento em si, da BGS. E esse ano, tive algumas surpresas boas e algumas coisas ruins. Por exemplo, eu não sei se você vai lembrar, Ítalo, mas em 2016, se eu não me engano, a área indie era como se fosse um bairro, tinha mais de uma rua. E aí, no ano seguinte, virou uma avenida, inclusive mudou o nome pra Avenida Indie, e esse ano tava uma rua, uma ruela. Eu não sei se eles tão diminuindo cada vez mais e daqui a pouco vai ser um lado só, não sei o que tá acontecendo. Esquina indie. Vai ser uma esquina, é, provavelmente. Vai ter tipo três stands e a galera vai ter que se amontoala dentro. Eu não sei o que tá acontecendo com a BGS, mas enfim. Quer dizer, eu sei mesmo. Um dia a gente fala sobre isso. Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores, vocês ficariam enojados. Iam ser muitas surpresas, realmente. E assim, eu já sabia dos outros anos que a feira não liga muito pros stands indies, e esse ano pareceu que eles tão ligando ainda menos, no sentido principalmente de espaço, porque assim, ok que a grande maioria do público da BGS vai pra ver a Playstation, vai pra ver o Xbox, essas marcas maiores. Mas a área indie tava muito cheia, e como era muito pequeno, não tinha como as pessoas jogarem os jogos, porque se algum jogo de lá tinha uma fila, como tava muito, muito cheio, tava calor, então as pessoas acabavam indo embora, e no fim nem voltavam pra ver os jogos. Foi meio chato, eu achei, assim. Inclusive, aconteceu esse ano de novo, que aconteceu nos anos passados, que é, eles fazem um negócio muito comprido, e aí o pessoal do começo e do meio da avenida tem muita gente, o pessoal do final às vezes não tem tanta, porque as pessoas acabam não indo até lá, porque tá muito cheio. Eu fiquei feliz de não ir esse ano, pra poder ver do lado de fora, como mortal. Eu joguei alguns jogos, eu não joguei muitos jogos, tanto, eu não joguei nem fora da área indie, nem na área indie, na área indie eu joguei um jogo com o Jason, qual que era o nome do jogo, Jason? Não lembro, era um jogo meio que, era um jogo meio que pixel art, meio espacial, era bem bacaninha. A gente chegou a falar dele em um podcast passado, que foi inclusive o podcast da BGS, mas era um jogo em que quatro pessoas ficavam ao mesmo tempo na tela, e você mudava a gravidade do seu próprio personagem, então você podia fazer a gravidade ser pra direita, esquerda, cima ou baixo, e tinha que desviar de alguns inimigos e tentar matá-los, e pegar arminhas e tal. É legal isso aí, mano. É bem legal, é bem, bem legal. Como você falou de gravidade, era alguma coisa gravity, eu acho que era gravity. Provavelmente. Gravity Heroes, um negócio assim, talvez? Eu não lembro, mas assim, foi bem legal, eu joguei esse só esse ano. Ano passado eu consegui jogar bem mais jogos, porque quando você é expositor você chega mais cedo e vai embora mais tarde, né, então dá tempo de jogar mais. Assim, do lado de fora, esse ano, achei que eles, por um lado eles fizeram uma coisa legal, que foi eles deixaram os stands mais iguais, assim, um ao outro, ao mesmo tempo eles diminuíram muito o espaço dos stands, então o pessoal que tinha um stand único, que inclusive tá mais caro do que no ano passado, tinha um espaço menor do que no ano anterior. O que eu achei uma sacanagem, porque, tipo, você ficava com duas pessoas no stand e tava apertado já, então pra você ficar com duas pessoas pra ajudar, porque não tem como você ir sozinho numa feira, né, você tem que ir no banheiro, comer e assim, né, tem que dar atenção pras pessoas, então você ficava com duas pessoas, não tinha espaço, se juntava gente pra jogar, ficava com menos espaço ainda, quem passava não conseguia ver o seu jogo. Sei lá, eu achei meio, meio, meio ruim, assim, o jeito que tava disposto esse ano a parte indie. Mas, os poucos que eu consegui conversar, que deu pra chegar, porque, como eu disse no dia que eu fui na área indie, tinha muita gente, os poucos que eu consegui conversar, como sempre, pessoas da área indie são sempre muito legais, porque eles querem falar com você, é diferente de quando você vai num stand maior que as pessoas estão contratadas pra estar lá, mas elas não participaram da produção, né, os indies realmente fizeram o jogo, então sempre são muito simpáticos, respondem as perguntas e gostam de responder as perguntas. Então, a área indie esse ano, pessoas maravilhosas, espaço nem tanto. E, eu não sei, eu quero muito ver como vai ser, na verdade, o ano que vem da BGS, nesse sentido, pra ver como que a área indie vai estar, porque ela tá... O primeiro ano, eu não sei se vocês lembram, era no final da feira, tipo, você passava a praça de alimentação, aí tinha um espaço gigante e depois tinha a área indie lá fora, tipo, lá fora não, lá no canto do espaço. Aí, no ano seguinte, eles colocaram mais no meio e aí foi melhorando e aí decaiu de novo e agora tá esse corredorzinho, né, mas enfim. Ah, rapidinho, só eu achei o jogo aqui no Google. Ah, qual que é o nome? É o Gravity Heroes mesmo, da Estúdica Solution, desenvolvedora brasileira. Isso, olha, o jogo é muito legal. Eu não vou lembrar do nome da pessoa que conversou com a gente, mas ele foi muito simpático. Inclusive, a gente conversou com duas pessoas, né, que foi o cara que explicou e um cara que depois a gente foi pra perguntar sobre ter um jogo pra teste. E os dois foram incrivelmente simpáticos, como sempre, a área indie parabéns pras pessoas que tão lá. É legal, quando, assim, cansa muito, mas quando a gente tá lá como expositor é muito legal, quando as pessoas vêm falar com a gente, pedem uma versão do jogo pra fazer review, é bem bacana, assim. Com certeza. Inclusive, esse jogo aí, o Gravity Heroes tá no STEM, ele vai ser lançado, ele tem o demo pra baixar já, ele vai ser lançado no dia 30 de junho de 2020. Eu acho, inclusive, que a gente jogou o demo, né, não foi a versão no final. É, a gente jogou o demo, inclusive ele já vai vir com um recurso do Steam lá, o Remote Play Together, que você consegue jogar com seus amigos longe de você. Lucas? É, como eu falei já, né, eu esperava um pouco mais desse ano pros jogos e tudo mais, mais lançamentos, mais coisas do passado, mais jogos retros, mais retornos, mais remasters, mais remakes. Mas eu acho que foi um bom ano mesmo assim, nesse sentido, né, foi muito positivo. Eu acho que a gente teve muitos jogos que retornaram, como Crash e tudo mais, e é um jogo que deu certo, vendeu muito bem, teve muito buzz, a galera adorou e realmente ficou muito bom. E isso colabora pra que no futuro a gente tenha mais jogos nesse sentido, né, mais remakes, porque se um jogo é feito remake, ele vai mal porque é mal feito, alguma coisa desse tipo, isso acaba prejudicando tudo, né. Aí começam a pensar duas, três vezes antes de fazer isso novamente. E não foi o caso desse ano, né, os remakes foram muito bem recebidos pelo público, então eu espero que a gente tenha mais na próxima geração. E pra mim, a indústria de games nesse ano aí foi muito legal, porque eu vi vários jogos sendo lançados que eu gostei muito de jogar, dou um destaque muito grande pro Resident Evil 2, que é o meu Resident Evil preferido de todos os jogos da franquia. Então eu finalmente tô jogando ele agora no final do ano, eu tô gostando muito mesmo, eu sei que ele foi lançado no começo do ano, mas eu não consegui pegar ele pra jogar muito, até mesmo por questão de tempo. Eu tô adorando, gostando bastante. E tô querendo também pegar o Crash Racing, que saiu esse ano, que eu gostei muito. Eu cheguei a ter contato com o Crash aí em um momento do ano. Eu também não tive dinheiro pra comprar ele e nem tempo pra jogar, mas eu achei muito divertido um pouco que eu consegui jogar ele. Eu tô muito feliz porque a indústria tá pegando alguns jogos antigos, adaptando eles pra uma mecânica nova, né, uma mecânica mais moderna, que seja acessível não só pra gente, que é saudosista, mas também pras pessoas que tão conhecendo os videogames agora. E eu tô gostando muito desse clima de remake e remaster, né. Lógico que tem que ser bem feito, porque se for fazer qualquer porcaria, não precisa nem fazer. E o jogo também, que eu não sabia da existência dele, mas eu dou um destaque pra ele, que ele é simplesmente um remaster. Remaster de uma versão bem recente, por sinal. Mas eu gostei bastante dele, tô me surpreendendo, que é o Gust Busters, The Vital Game, Video Games, sei lá como é que se fala em inglês, eu esqueci agora. Mas é o jogo dos Caças Fantasmas. É bom isso aí, cara, porque eu julguei esse jogo, assim, muito fortemente, sem jogar. Cara, como é um jogo de filme, é um jogo baseado em filme, a gente, normalmente, a gente julga bastante mesmo e já considera que é uma porcaria. Mas ele é um jogo bastante bem honesto, viu, bem legal mesmo, tô me divertindo bastante com ele, e é como se fosse um Luigi's Mansion, eu até brinco, ele é como se fosse um Luigi's Mansion pra adultos. E é bem legal, tô me divertindo bastante, ele tem uma jogabilidade bem gostosa, bem fácil, bem fluida, e é muito divertido você pegar os fantasmas e capturar cada um deles. E é também legal você ver os atores, né, alguns já falecidos já, do Caças Fantasmas, é bem bacana. Pra quem gosta do filme, então, nossa, eu acho que é maravilhoso poder jogar um jogo com aqueles caras lá. Inclusive, falando de remasters e tals, esse ano vai sair, ou tá saindo, não sei, o remaster de Ni No Kuni, do primeiro, eu fiquei muito feliz com isso. Ah, sei, aquele The Rough of White Witch. Isso, é porque saiu o segundo jogo, e eu tenho o primeiro no PlayStation 3, mas aqui em casa é meio zoado de tirar um jogo do outro, porque eu tenho o 2, o 3 e o 4, né, os PlayStations. Só que aí tem que ficar trocando o fio atrás, e aí eu meio rolei, então eu quase nunca abria ele pra jogar, e eu queria jogar o 1 pra poder jogar o 2, que eu tenho também. E aí agora vai sair o remaster, talvez eu acabe pegando sem entrar em promoção em algum momento, porque a PlayStation Plus tem umas promoções absurdas, então vou esperar até um dia que vier. Eu fiquei muito feliz nessa coisa dos remasters, principalmente com o Ni No Kuni, porque vai sair, ou já saiu, o remaster do primeiro jogo, e eu tenho o segundo, e eu não cheguei a terminar o primeiro jogo, então eu queria muito jogar ele de novo e ir até o final dessa vez antes de jogar o segundo. E aí agora fizeram isso. Tô muito feliz, muito obrigada, galera do Ni No Kuni. E é isso. Estou feliz. Inclusive, eu achei engraçado porque, não só esse ano, mas essa coisa de remaster e remake tá até no cinema, né, porque a Disney também é outra que tá fazendo remaster de tudo, remake em live action. É, é verdade, né, teve o Rei Leão. É, então, Aladdin, Rei Leão, vai ter, teve a Cinderela, Belha Fera, vai ter agora Mulan e... Sim, inclusive foi legal você ter falado de Aladdin e Rei Leão, porque lançou a versão deles, remaster, pra geração atual. Sério? É verdade, infelizmente foi o do Mega, né, o Aladdin, porque o do Super Nintendo é muito melhor. Eu nunca joguei do Super Nintendo, nem do Mega, na verdade. O Aladdin. Uma pergunta de datas, é porque eu peguei ele esse ano, eu não sei se ele é desse ano ou se foi de algum outro. Aquele remaster que fizeram dos jogos que tem, acho que é Darkwing Duck, tem algum dos... Ah, eu não lembro. São quatro jogos. É um do personagem que anda junto com o Darkwing Duck, que tem um avião, tem o Darkwing Duck e tem mais dois. Eu acho que um é do Pato Donald, não lembro. Você lembra se saiu esse ano? Ou se foi ano passado? Porque eu tenho no PlayStation 4 esse. Darkwing Duck? Darkwing Duck, na verdade, não saiu o remake dele. Mas qual que é? Porque eu tenho uma versão que tem os quatro, deixa eu achar. Será que você tá falando do Tio Patinhas lá, ou DuckTales? Não, é do Darkwing Duck, porque na faculdade eu fiz um trabalho usando os sprites de Darkwing Duck, que era um jogo que eu gostava. E aí eu fiquei muito feliz. Darkwing Duck, vou mostrar aqui. The Disney Afternoon Collection pra PlayStation 4, tem quatro jogos. Tio Patinhas. É, Tio Patinhas, Darkwing Duck, um jogo do Tico e do Teco, e um jogo... É, eles são maravilhosos. E um jogo do Urso Balu, que inclusive o nosso ouvinte Calisto veio jogar aqui, e ele odiou esse jogo porque é muito difícil, o do Balu. Mas é, inclusive agora ele está R$17,00 na PSN, se você quiser, Lucas, ora só. Vem os quatro jogos, e o do Darkwing Duck é maravilhoso. Vou até te mandar o link. Demorou, manda aí o conto. Eu gostei, não me arrependi em nada. PlayStation paga nóis, estamos falando de vocês. E passando pro próximo toco aqui agora, o que mudou de pior pra vocês, o que mudou melhor pra vocês esse ano em questão dos games aí? O que vocês aprenderam também, nos games em geral, né? Olha, esse ano, eu não sei, porque assim, apesar de eu ter ficado muito feliz com a estreia de Kingdom Hearts 3, apesar de eu ter ficado muito feliz jogando Death Stranding, eu ainda acho que eu não tive um impacto tão grande em mim quanto ano passado com Horizon e Detroit. Não sei, eu joguei muito, principalmente Kingdom Hearts, mas eu não... eu sei que boa parte disso foi por conta de memória afetiva, porque o jogo em si ele é bom, mas ele tem muitos erros. E tanto que agora eles vão lançar uma DLC, né, com muito mais coisa, porque precisa mesmo. Eu gostei das coisas desse ano, mas eu não acho que eles foram tão impactantes quanto ano passado. Talvez as pessoas que jogaram Death Stranding até o final possam discordar de mim, eu não cheguei no final, então eu não sei como é a experiência completa, não sei se vai ser uma coisa revolucionária do meu coração, como foram os já citados, mas eu tava esperando um pouco mais também desse ano por motivos diferentes do Lucas. Foi um ano bom, mas assim, não sei, talvez quando vem, ano que vem ou no outro ano, acho que vai ser daqui uns dois ou três anos, sei lá, o Horizon 2 talvez seja um ano melhor pra mim, não sei. E eu aprendi nesse ano o seguinte, uma coisa que eu fiz, é comprar o videogame no final de geração, porque eu adquiri um Xbox One no meio do ano pra cá, por causa do Game Pass inclusive, que eu tinha pego o Game Pass no Ultimate, né, porque eles estavam dando aquela promoção de conversão da sua Gold em Ultimate Game Pass, então eu peguei dois anos e meio de Gold, depois transformei em Game Pass, e eu comecei a jogar no computador. Só que eu percebi que tinha muito mais jogos no catálogo do console, então eu me senti obrigado a comprar um Xbox One, sei lá, por muita sorte eu tive de conseguir comprar um Xbox One usado, ainda mais o FAT, porque eu prefiro o console com a fonte externa, eu peguei ele de um colega de trabalho por R$750, então foi muito barato, não podia perder a oportunidade. E eu me diverti muito, me diverti muito mesmo, ainda mais com a quantidade de jogos que eu tive disponível pra jogar. E eu fico um pouco triste porque no ano que vem parece que a atenção vai ser toda voltada pela nova geração, então eu gostei muito de ter comprado um videogame de última geração, não só ele também, quanto Switch, né, Switch também é de última geração, só que eu fico triste porque é um console tão bacana, tão legal, e eu acabei pegando só no final da geração. Então fica a dica pra vocês aí, se vocês tiverem condição, pega, sei lá, do meio pra geração pro final, até porque, por causa de suporte, eu tenho medo de que acabe o suporte tão cedo. Eu sinto que isso é bem fácil de acontecer, mas pro lado da Nintendo, né, mas mesmo assim eu fico com receio. E foi isso que eu aprendi esse ano, em geral. Na verdade, eu fiquei bem surpresa que vocês falaram que o Switch já tem 3 anos, na minha mente ele era mais novo do que isso. O bebê. Mas eu achei que ele era mais novo ainda, eu achei que ele tinha tipo 2 anos, 1 ano e meio, sei lá. É, eu acho que ele foi lançado no final de 2017, então ele tá com 2 anos agora. Ah, tá. É que esse ano, muitas das pessoas do meu círculo social começaram a comprar, então é esse ano que eu vi mais do Switch. Então na minha mente ele é uma coisa muito recente. Eu acho que é só esse ano que tá começando a ficar menos não acessível. Porque acessível ele não é ainda. Sim, sim. É, esse ano uma coisa muito boa que aconteceu, começar pra uma coisa boa, é que eu comecei a trabalhar mais próximo de casa, né. Então eu consigo chegar um pouco mais cedo em casa, acabo conseguindo jogar um pouco melhor, com um pouco mais de conforto, né. Por exemplo, Horizon Zero Dawn, que eu finalizei no PS4 e tal. O próprio The Last of Us, que são jogos que eu saí bastante da minha zona de conforto, né, não é o tipo de jogo nenhum dos dois. Não são o tipo de jogos que eu costumo jogar, né. Eu gosto bastante de luta e tudo mais, jogos retrô, uma coisa mais plataforma. Então eu saí bastante da zona de conforto pra jogar esses dois jogos, eu gostei dos dois. Teve também o Shadow of the Colossus, que eu não achei muito bom, mas também é um jogo bacana, muito conhecido, um grande clássico aí do Playstation. Que eu pulei tudo isso, né. Pulei um PS2, pulei um PS3. Então agora, isso foi uma coisa boa nesse ano que aconteceu aí. Uma coisa ruim foi que, a mesma coisa, eu trabalho próximo de casa. Então eu ando menos de ônibus. E aí eu acabo tendo menos tempo pra jogar alguns jogos mobile, né, alguns jogos portáteis, né. Então eu acabo ficando restrito nesse ponto. Porque se eu chego em casa, eu tenho pouca motivação pra pegar um videogame portátil e jogar, de repente, um Game Boy, alguma coisa assim. Porque eu tô em casa, eu posso jogar um Playstation 4, né. Eu posso assistir uma série. Então eu acabo fazendo outras atividades, né, em detrimento do videogame portátil. Então tem esse lado ruim também, dessa mesma coisa. E uma coisa que eu aprendi esse ano é que o videogame, ele é um privilégio, né. É uma coisa que a gente conquista no dia a dia, a gente trabalha pra realizar, a gente trabalha pra ter. A gente não merece o videogame. A gente não nasce com esse direito. Isso não é um direito universal, a ONU não reconhece o videogame. Então a gente tem que dar valor muito pros jogos e pros consoles e pra tudo mais. Todo mundo que trabalha com isso, né. Uma perspectiva que eu passei a ter, principalmente por conta do podcast. Ah é, certeza. Concordo com você. O Lucas falou num ponto que a gente que tá ali dentro do mundo dos jogos, às vezes, nem repara. Que é que nem todo mundo tem acesso a um videogame. Principalmente um videogame de última geração. E assim, você vê por um ciclo de pessoas do seu cotidiano que, tipo, nem meus amigos que jogavam videogame nas antigas, não estão mais nesse mundo de jogos. É uma coisa hoje que a gente acha que tá muito disseminada, mas ainda é um nicho. E o que me deixa, assim, um pouco mais triste e é a parte negativa do ano, eu acho, são os preços praticados no Brasil. Algumas coisas são ainda fora de série. Um lançamento por 300 reais. Ainda não dá. É muito fora da realidade. Você saber que tá ali quase um quarto de um salário mínimo num jogo. E o que me revolta mais é, por exemplo, um mês depois o jogo tá custando a metade do preço. Tá faltando alguma coisa ali pra gente encontrar um equilíbrio ainda. Fora que algumas empresas ainda, dona Nintendo, não olham com muito carinho ainda para o Brasil, né? Não existe a gente estar em 2019 e não ter jogo localizado ainda aqui. Nos maiores mercados de games do mundo. É, concordo. Concordo totalmente. Até porque fazer uma localização de um jogo não precisa exatamente estar no país, né? É, não precisa não. Jogo indie, um jogo de um cara só. Um cara só faz um jogo e ele ainda bota a legenda em português, porque é uma empresa gigante e não consegue. É, o Stardew Valley tá aí, ó. Pra provar. Totalmente em português. Não só traduzido como localizado, né? Não é simplesmente uma tradução literal das palavras. Tem localização. E pior que atualmente, assim, até as pessoas que têm os consoles pra jogar têm que acabar escolhendo muito. Porque os jogos, sendo media física ou digital, estão muito caros e não só em um console assim, todos, sabe? Por exemplo, tá, tem o Game Pass que ajuda muito. Ou eu tenho o Playstation Plus que também ajuda muito. Eles dão jogos muito bons de graça. Burguezinha. Privilegadinha. Privilegadinha. Vou ignorar todos vocês. Burguezinha, 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 burguezinha. Ah! Só no Playstation. Playstation maravilhoso. E assim, obviamente que ajuda. Tem umas promoções muito boas. Mas é um pouco ruim, assim, que aqui não dá pra jogar os jogos que acabaram de sair. No Brasil é muito difícil fazer isso. E assim, ok, tudo bem. Você, dali uns meses, vai poder jogar o jogo que você esperou bastante. Mas é um pouco triste, assim. Principalmente pras pessoas que são muito fãs. Quando sai um jogo que você tá esperando por anos e aí o preço é exorbitante. Não faz sentido. E aí você precisa, tipo, aceitar que... Ok, talvez eu não vai jogar agora. Cara, vou ver um vídeo sobre ou então vou fugir das redes sociais pra não ver spoilers e jogar daqui alguns meses, quando tiver mais disponível. Mas aí entra uma das coisas que a gente falou no começo do podcast, que é você fazer reviews. Você geralmente ganha os jogos da empresa e você escreve sobre ele e ele fica pra sua conta lá. Daí você depois desfruta da forma que você achar melhor. Sim, sim. E se você quiser fazer reviews, ó. Se você quiser escrever, escreve pra gente aí. Manda o seu contato. Entra no nosso grupo do Telegram e entra em contato com a gente. E uma barreira gigante que os videogames ainda têm são os preços dos consoles, né? É muito caro comprar um console de última geração. E aí entra uma das tristezas de 2019. Uma das possíveis saídas pra esse problema era o Stadia, né? O Google Stadia, mas parece que não vai vingar muito não, né? É verdade. O que me anima é que tá vindo aí o xCloud da Microsoft, né? Tem uma proposta parecida, só que melhor. Que aí se você conseguir jogar bons jogos em dispositivos que todo mundo tem em casa, Praticamente todo mundo tem em casa e aí a coisa muda. Não precisa de um hardware, um computador de última geração. Você consegue usar o seu celular, né? Existe um modelo de negócio que eu acho que ele, por um bom tempo, ele foi usado nos videogames. E ele acabou causando dois problemas, que é a alta do preço das duas coisas. Que é o que as impressoras sempre foram, né? É um dispositivo barato, muitas vezes vendido com um belo de um prejuízo, né? Coisa de 70% a 80% do valor a empresa aceita de prejuízo pra te vender o dispositivo, porque depois você vai comprar cartuchos, né? E as impressoras começaram a abandonar isso, mas de uma forma um pouco clara. Então hoje você tem impressoras de 200 reais e você tem impressoras que fazem as mesmas coisas por 800 reais. Só que são impressoras de tanque, né? Não tem o jato de tinta, não tem que comprar o cartucho. E nos videogames, por um tempo, a gente viveu isso também. As empresas vendiam videogame não com tanto prejuízo, como no caso da impressora, mas com um certo prejuízo porque eles ganhavam participação na venda do jogo original. E isso foi uma coisa que foi sendo abandonada, né? Hoje o custo de um console não é muito mais barato do que um computador. Isso que evidenciava antes esse costume, porque um computador com as mesmas características era o dobro do preço do console. Hoje essa diferença é bem pequena, o que revela que na verdade é só uma produção em massa, né? Que torna o console um pouco mais barato e não exatamente a empresa absorvendo parte do custo dele pra você poder adquirir. E os jogos continuaram com o preço que era antes, né? Então a empresa ganhava no jogo, te vendia o console um pouco mais barato e quando isso acabou, né? Quando esse processo terminou, o jogo continuou no mesmo preço. Então realmente tá muito caro as duas coisas, é preciso um certo equilíbrio aí. Uma coisa acho que foi... Que ano que saiu o PlayStation 4 que deu super rolo porque aí tava muito caro? 13. Quanto que tava, você lembra? 4 mil. Tipo, acontecem umas coisas assim que é muito absurdo. Eu não sei quanto é que ele tá hoje em dia, na verdade, mas... É engraçado que geralmente lá eu acho que é 600 dólares que lançam o console nos Estados Unidos. E pra gente chega por 4, 5 mil. Tipo, vamos ignorar a conversão. Como eu sempre falo pras pessoas, principalmente de fora, vamos ignorar a conversão. Uhum. É, eu tento explicar o seguinte, eu falo pra eles assim, que... Aqui o videogame custa 5 mil, então é como se custasse pra eles 5 mil dólares. Daí algumas pessoas sempre insistem e falam assim, Ah não, mas eu acabei de ver aqui no Google e o real brasileiro tá 4 e 20, mais ou menos, não sei o quê. Eu falo, não, mas você tem que ignorar a conversão, você tem que pensar pelo poder de compra. Então a gente tem um poder de compra muito menor do que vocês aí fora pra comprar um console. E aí pra gente chegar de um preço exorbitante, é impossível a gente comprar no lançamento. Pra vocês, é de boa, tipo, eles ganham, sei lá, acho que eles ganham por hora, né, não é por re-raise, não é por negar a gente. Mas vamos dizer que eu acho que o salário mínimo no Canadá, por exemplo, eu fiquei sabendo que eu acho que 2 mil e alguma coisa. É, lá fora é mais comum falar em salário anual, né. É, não sei exatamente quanto que é, mas eu vi algum gringo, alguém que mora fora aí no YouTube, mencionando que o salário no Canadá é cerca de 2 mil dólares por mês. Então, é muito mais fácil conseguir porque os preços lá são bem menores. Uma televisão 4K, por exemplo, tá cerca de 500 dólares, entendeu? Aqui você vê a televisão de 4K, 50 polegadas no caso. Aqui você vê a mesma TV por 5 mil reais, é um absurdo. É, eu acho que televisão não é um bom exemplo especificamente, porque o brasileiro é muito tarado por televisão e os fabricantes acabam se aproveitando muito disso, né. As pessoas tem tara por ter televisão grande, tem nem sala de tamanho certo pra ter televisão, o cara tem a televisão fora de tamanho completo na sala. O brasileiro é muito bobão de TV. E isso, inclusive, é mostrado nos preços de monitor, né. O monitor de mesmo tamanho da TV é bem mais barato. Eu não lembro quem que foi que me disse isso, mas alguma vez que eu ia viajar ou algo do gênero, alguém me falou que quando você tá vendo os preços em outro país, você não pode ver a conversão, porque você tem que pensar que aquele produto naquele país é pra aquela moeda. Então, por exemplo, se você vive em algum lugar que você ganha em dólar, você paga tudo em dólar e vai comprar em dólar, você tem que ver a relação do próprio dinheiro com aquele produto. Então, assim, se lá é 500 dólares, realmente é como se aqui fosse 500 reais. Obviamente, não é a mesma coisa, mas é a forma de pensar pra você ver a diferença de o quanto as pessoas ganham naquele país e o quanto eles têm que pagar por alguma coisa que eles querem. É, exatamente. Esse é o ponto. É como se fosse 500 reais pra gente uma televisão 4K, um console por 600 reais, um lançamento, entendeu? Mas tem gente que não consegue entender isso. A nossa moeda que é desvalorizada, então a gente ganha muito menos do que lá fora e as coisas são muito mais caras. Totalmente tudo é inverso, a gente tá no mundo da inversão aqui. Sim. É isso aí. Um pouco de financeiro aí, ó. Aqui a gente fez um cursinho no Hotmart de economia. Eu acho que o Lucas tá ganhando por fora, viu, do Hotmart. Só pode ser, não é possível. Segunda vez que ele menciona a empresa aqui no podcast, mas tá bom. Imagina, lógico que não. Usem meu cupom lá, lucas10. Ganhei 10% de desconto. Então vamos passar pro próximo e último tópico aqui do nosso podcast de hoje, que é o seguinte. Como é que foi o fim de ano pra vocês e quais as expectativas de vocês pro ano que vem? Mais especificamente, a gente pode falar do comecinho do ano, né? Porque eu acho que falar de 2020 inteiro é muita coisa. Fim de ano aqui de muita jogatina multiplayer. Coisa que eu não fazia desde o tempo do 64. Fazia muito tempo que eu não reunia tantos amigos pra jogar no fim de semana. Vai lá, mais uma vez, méritos pra o Switch. E eu espero que 2020 tragam boas franquias de volta. Falando especificamente do Switch, eu tô esperando um Metroid Prime de volta. Mais um Donkey Kong, que é um Donkey Kong Country Returns aí, uma continuação aí pro Tropical Freeze, alguma coisa do tipo. Eu espero muito que a Sony aprenda com a Microsoft e lance um PS5 com o que o Xbox tem de melhor. Porque se ela não fizer isso, eu acho que o Xbox sai na frente por conta dos serviços. E 2020 é ano de lançamento de jogos, né? Embora a gente vai esperar um ano inteiro pra botar as mãos nesses novos videogames, a gente vai ter o ano de despedida dessa geração, né? Pelo menos do PS4 e do Xbox One. Mas eu quero boas e grandes franquias de volta pro ano que vem. Então eu acho que é a hora de comprar os consoles da geração atual e jogar agora, né? E se você vai comprar um videogame da geração atual e você ainda não teve ele, a minha indicação é que você compra um Xbox One, assina o Game Pass e você vai ser feliz. Certeza. Faço as suas palavras as minhas. Esse final de ano agora, assim como o Itulo, eu joguei bastante multiplayer, principalmente no caso do Monster Hunter. Até porque, emendando com o resto do Expectativa pro ano que vem, no começo do ano vai sair a DLC do Iceborne, que é uma DLC gigante que tá vindo. Então estamos todos nós nos preparando pra ela no grupo com quem eu jogo. Jason está convidado. Ah, obrigado, finalmente. Me lembre de te adicionar, porque eu vou esquecer assim que eu acabar essa frase. Esse final de ano, na verdade, desde que o Jason e o Lucas me convidaram pra participar do podcast, eu tô bem feliz, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Fazia muito tempo que eu não gravava podcast. Eu participo do... do Biscoito, do... do É Tudo Biscoita. Biscoito. É porque a gente chama só de Biscoito lá. Aí eu buguei agora, porque ele tem um nome inteiro, né? Eu participo do É Tudo Biscoito, mas a gente não faz tão regularmente, assim. E os outros podcasts que eu participava deram uma parada. Então eu tava sentindo falta, eu não sabia o quanto, eu só descobri quando a gente gravou o primeiro aqui. Então muito obrigada a todos vocês. Fico feliz de saber oficialmente, ao vivo. Sim, tô super feliz de voltar. E agora eu tô voltando a escrever review também, que é outra coisa que me deixou contente. E aí, né? E as minhas expectativas pro ano que vem, na verdade, eu quero me surpreender. Porque, como eu disse, os jogos que... Principalmente os jogos que eu tava mais esperando esse ano, que foram o Kingdom Hearts 3 e o Death Stranding, eu gostei, mas eu não me surpreendi tanto quanto eu achei que eu ia. Então eu tô esperando, principalmente dos consoles novos, algumas surpresas. Inclusive o que vocês falaram do Playstation, finalmente, aprender com os erros deles e com os acertos do Xbox. Queria muito que o Xbox aprendesse também alguma coisa, principalmente a dar nome pros consoles, mas enfim. Ah, não fala assim. Tadinho dele. Gente, eles não sabem dar nome. Eu queria muito entender a lógica deles, mas tá tudo bem. E é isso, eu espero muito que minha mão melhore também, tô me esforçando pra isso. Vá ao médico, Bia. Vá ao médico. Eu fui, eu tô indo. Eu tô fazendo o físio direitinho, eu tô fazendo compressa de gelo quatro vezes por dia. Inclusive, gente, se você trabalha usando muito a mão, principalmente no computador, faz exercício, baixa, tem um programa chamado... Caramba, o aplicativo, né? É sério, a imagem dela é uma ovelhinha. Eu falo que é a ovelhinha brava, porque quando você coloca lá o tempo que você quer que ela te avise pra dar uma parada, aí você vai ficar tipo um minuto sem mexer no mouse, sabe? E aí ela fica brava com você se você ficar mexendo mouse, é engraçado. Sou assistente pessoal. Tipo isso. E assim, gente, sério, cuida da mão, porque é importante, eu tô sentindo agora isso. Mas enfim, eu espero que minha mão melhore. Tô treinando, tô fazendo tudo direitinho pra que isso aconteça. E do ano que vem eu só espero jogar meus jogos, ter mais podcasts com vocês e é isso. Tudo bom. Queria fazer um adendo aqui, que foi muito gratificante encontrar a Bia, porque a gente tava procurando uma pessoa que combinasse com o nosso estilo aqui. E foi difícil achar a Bia, porque eu tive que revirar a internet aí, conversei com várias pessoas, não consegui achar ninguém. Consegui achar a Bia da forma mais inimaginável possível, através de uma pessoa que eu nem conheço, através de uma pessoa que eu conheci na internet aí, depois eu conheci uma amiga dessa pessoa, que conheceu uma amiga de outra pessoa, que foi indicando uma pessoa pra outra e acabei chegando na Bia. Não só encontramos a Bia, como encontramos a Bia Game Designer. Olha só. Então, é uma adição muito grande, posso dizer, quero dizer aqui, que eu estou muito feliz de ter você com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Ótimo, bonitinho. E o Lucas é o Lucas, né? O Lucas tá aí. Nossa, tá bom. Estamos aí, né? O que tem pra hoje aí, né? Precisava de um palhaço pra vir aqui fazer graça. A gente achou esse trouxa aí, trouxe ele. Poxa. Me identifico com você, Lucas. Você não faz ideia do quanto eu fico feliz quando você fala de Playstation. Eu posso falar com você sobre Horizon? Eu fico muito feliz com isso, nossa... Horizon é muito top, jogo top. O melhor jogo aí do Playstation. Não, Lucas, você é maravilhoso. Muito obrigada. Mano, eu só vou falar um bagulho aqui, mano. Você que tá ouvindo aí, você quer saber se esse jogo é top mesmo? Vou falar, ó. Nesse jogo aí, você consegue cavalgar em cavalos robô, mano. É um dos bagulhos mais impressionantes que eu já vi na minha vida. É incrível. Não, esse jogo... Um dia a gente faz um podcast falando só de Horizon. Você que assiste os vídeos lá do Boston Dynamics, que os caras chutam os robôs cavalinhos, entendeu? É tipo aquilo lá, só que você é amigo do cavalinho. Exato. Não, esse jogo é incrível mesmo. Ele tá no meu coração muito forte. E esse nome é muito incrível também. Boston Dynamics. Esse final de ano foi mais do mesmo aí, né? Só rolando, dando continuidade no que já tava acontecendo nos games aí, nos videograms, nos consoles, né? Eu adquiri dois consoles novos. Ico! PlayStation 4. Bruguezinho. Adquiri dois consoles novos e joguei eles aí. E foi só mais do mesmo no começo do ano aí. Nada de novidade no final do ano. Mas, ano que vem aí, né? Nova geração. Eu não vou ter dinheiro pra comprar. Nem terminei de pagar o PlayStation 4 ainda. E aí eu fico um pouco triste porque o PS4 não abaixou o preço até hoje. Então, eu acho que não vai abaixar mesmo com o lançamento do PlayStation 5. E o PlayStation 5 vai custar uns 5 mil reais aí. Infelizmente, a mesma lógica se aplica ao Xbox. Ô, louco! O PlayStation 4 baixou de preço sim. 1.700 em encontro de submarino. É, mas aí você coloca em 12 vezes, ele põe os juros no seu bumbum. Assim, é complicado porque, tipo, ok. Abaixou significativamente, se a gente for pensar que era 4 mil e alguma coisa. Não era, tipo, era quase 5 mil o preço. Mas, assim, ainda é muito caro. E sim, provavelmente os 5. A nova geração como um todo vai vir bem cara. E, realmente, não vai dar pra comprar. Porque, né? Como diz a Bia, é verdade. Verdade. Verdade verdadeira. Eu não sei de onde que meu R vem. Se alguém descobrir de onde que vem esse sotaque que eu não sei de onde eu tenho, por favor, me avisa. Manda um áudio falando igual. Se você conhecer o sotaque, não vai inventar, hein? Por favor. E, pra mim, o ano... O final de ano tá sendo bastante legal. Tô fazendo bastante reviews, como eu falei. Comecei a fazer especificamente no final de outubro. E, de lá pra cá, tô com uma meta de fazer no mínimo 3 por semana. Tô querendo chegar a 5 por semana. Tá aí uma meta bem trabalhosa pra mim. Até porque eu edito outros podcasts. E é uma coisa também que eu queria ressaltar. Eu também edito outros podcasts. Também de games. Eu acho bem legal isso. Não só de games. Também tem alguns mais peculiares aí. Mas a maioria de games eu fico muito feliz. Porque as pessoas, além de gostarem do nosso podcast, também gostam da edição do nosso podcast. E as expectativas pra mim do ano que vem é que o Switch continue tendo suporte. E não lancem um Switch versão nova, um Switch melhorado. Porque eu quero que esse seja a única versão, falando em termos de hardware, né. Porque se lançar uma outra versão do Switch, provavelmente vai ter mais atenção. E os jogos vão ser feitos pensando nele. Então eu espero que não lance um novo Switch. E também, fico ansioso também pela nova geração de consoles aí. Espero que venha uma coisa bem diferente do que simplesmente atualizar os gráficos. E melhorar um pouquinho o sistema operacional do console. Espero que tenha bastante foco em jogos como serviço. Que tenham mais, e sejam mais acessíveis os preços pras pessoas. Isso aí. Sobre a versão melhor do Switch, eu lembrei quantas versões que tiveram de DS e 3DS. Foi um monte, né. Tinha o Lite, tinha a versão que a... Então, do 3DS principalmente, que foi o mais diferente, assim. Porque o 3DS teve a versão New 3DS, né. Ah, verdade. Que alguns jogos rodavam melhor nele. Então eu tenho medo de que aconteça isso com o Switch. É, a Nintendo gosta disso. É, até porque tem bastante rumores de uma versão Switch Pro. Que vai ser lançada aí, espero que não seja lançada tão cedo. Caso tenha, caso seja verdade. É isso aí então, a gente fechou. Uhum. Isso aí, muito bom. Quero agradecer aqui profundamente a participação do Ítalo Chianca, lá do podcast Jogo Velho. Fique à vontade agora, faça o seu jabá aí. Sei que muita gente já conhece o Jogo Velho, mas faça aí a sua propaganda. É um prazer bater papo com vocês aqui. O podcast é muito massa. E pra galera que não conhece ainda, eu sou membro lá do Jogo Velho Podcast. Um podcast aí do agrado do Lucas, que gosta de jogos antigos. Lá a gente fala sobre retro games, sobre a cultura dos jogos em geral, sobre o passado dos videogames, a história dos videogames. Então estejam convidados a conhecer o Jogo Velho Podcast. Temos também lá o TV de Tubo, podcast que a gente fala de programas de TV, filmes antigos, animes, tudo. Tudo das antigas lá. Então o nosso foco são coisas e jogos antigos. Se é o que você gosta, dá uma passadinha por lá. A gente também tem um canal no YouTube, que a gente faz mini-reviews sobre os jogos antigos, numa perspectiva um pouco diferente. E nosso grande atrativo, pra quem é fã de jogos clássicos, são as revistas de videogame que a gente produz lá. Todo mês tem uma revista nova sobre jogos antigos. Então dá uma passadinha no jogovelho.com.br, conheça mais o que a gente faz lá. E fica aqui minha dica. 2019 foi um ano extraordinário pra podcasts. Se você é um ouvinte de podcast, apresente a mídia pra os amigos. Nesse mundo louco que a gente tá pra cima e pra baixo andando de ônibus, indo pro trabalho, voltando pra casa, pra todo lugar, não tem nada melhor do que curtir uma boa conversa de pessoas amigáveis, outras nem tanto, alguns malucos, outros nem tanto, sobre as coisas que você gosta. Então apresente o podcast pra outras pessoas e vamos ser felizes. Inclusive tem pessoas que jogam ouvindo podcast, o que eu acho um absurdo. Eu faço isso quando eu já joguei o jogo, tipo, cinco vezes. Ah, tem gente que dirige assistindo o YouTube? Nossa, mas é uma sacanagem, né? É que nem o... Ah, eu não lembro o nome dele. Tem um ilustrador que ele postou um stories, acho que era um stories, não sei. Que era... Ele tava falando, não, porque eu tô fazendo a arte final aqui. Ele tava, tipo, dirigindo com a prancheta encostada no volante, passando nanquinho. Nossa! Era o Rob Leifert? Não? Ah, eu não vou lembrar. Se você lembrar, denuncie. Mas é isso aí. Muito obrigado, Ítalo, mais uma vez. Inclusive, o jogo véio é uma de nossas inspirações pra ter criado o Jogando Casualmente. E também queria dizer, principalmente, um agradecimento muito grande a todos os ouvintes que ouvem a gente desde o começo. Todas as pessoas que vêm acompanhando a gente desde o início. Ou recentemente também, não importa. Eu fico muito agradecido a todo mundo que ouve o Jogando Casualmente. Até porque o nosso podcast foi criado esse ano. A gente é bem recente. A gente foi criado em fevereiro de 2019. Então, a gente não tem nem um ano ainda e eu já vejo bastante retorno. Principalmente de forma... Orgânica? É, de forma orgânica. A gente fica bastante orgulhoso que nossos ouvintes realmente tenham um engajamento com a gente. Eles estão no nosso grupo lá, diariamente, quase. Conversando com a gente, trocando experiência. Falando o que eles acham do nosso podcast. A gente tem o costume de dizer que a gente ouve realmente o que nossos ouvintes têm a falar sobre a gente. A gente gosta muito de conversar com eles e saber o que eles estão falando, né? Porque a gente faz o podcast para os ouvintes mesmo e se a gente não levasse a opinião de cada um deles em consideração, não teria por que a gente continuar fazendo. Não tem o sentido de a gente fazer o podcast para nós mesmos. Então, você aí que está ouvindo esse podcast, depois deixa o seu comentário lá em jogandocasualmente.com.br ou envia um e-mail para a gente em contato, arroba jogandocasualmente.com.br E se você preferir, o que a gente prefere também, é que você entre no nosso grupo do Telegram, que é a melhor rede social... Rede social não, mensageiro de celular hoje em dia, também funcionando no PC, que é t.me barra jogandocasualmente ou jogandocasualmente.com.br barra telegram. E você vai cair no nosso grupo lá magicamente e ter um contato mais íntimo com a gente. A gente vai ficar muito feliz em ter você lá. E para você que acha que o Telegram não é tão bom assim, o que me fez ir para o Telegram foi quando eu descobri que ele não depende do seu celular para funcionar. Então, se o seu celular estiver no modo avião ou estiver desligado por algum motivo, continua funcionando normalmente no computador e isso é maravilhoso. Sem contar que as pessoas não precisam do seu número para falar com você. Então, você pode entrar em grupo, em qualquer grupo, e a sua privacidade está garantida. Sim, o Telegram é o melhor mensageiro que existe. E também quero fazer um agradecimento a vocês, vocês que gravam aqui comigo. Agradecer a Bia, agradecer ao Lucas que toparam entrar nesse projeto comigo. Muito obrigado mesmo pelo tempo disposto de vocês aí toda sexta-feira gravando intensamente. Agradeço pelo compromisso de cada um de vocês. E espero que ano que vem a gente cresça bastante e consiga mais ouvintes, mais pessoas, mais pessoas interessadas em realmente interagir com a gente, não simplesmente ouvir e não ter um contato como a gente gosta. Muito obrigado. Esse episódio está muito fofo. Está todo mundo muito on. Eu acredito que este é o último episódio deste ano que eu gravo com vocês, né? E vai morrer. Eu vou... Não! Eu falei deste ano, rapaz. Eu não falei que é o último episódio ever. E porque eu vou viajar e tal, então talvez eu não possa gravar na próxima semana com vocês. Então eu vou fazer o meu agradecimento aqui deste ano todo. Eu comecei a ouvir o podcast antes de entrar, né? Porque eu já gostava bastante de podcast e tal. Eu já conhecia o Jason e depois teve o convite para eu entrar no podcast e foi uma coisa que eu encarei com bastante felicidade. O Jason é bastante profissional. Ele entende muito de edição e tudo mais. Ele também é focado em aprender bastante sobre isso. Então a qualidade do podcast eu acho que é um ponto muito forte. Que também colaborou para eu querer entrar, querer trabalhar junto com o Jason. Porque eu sei que ele tem esse profissionalismo. E aí jogando os jogos e agora fazendo reviews também. Eu aprendi bastante coisa sobre a indústria dos videogames. Sobre as pessoas. Eu acho que mais importante sobre as pessoas. Porque é uma coisa que a gente antes via sempre de fora, né? Eu cresci jogando videogame, mas era uma coisa que eu só consumia. E diferente de outras mídias, né? Como cinema, televisão. Você não sabe exatamente quem são as pessoas que estão ali por detrás. O que elas costumam fazer no dia a dia. Como elas são. E é um negócio que acaba deixando a mídia desumana, né? Ela não fica humanizada. Você não sabe que pessoas trabalham com aquilo ali. Então eu acho que o podcast contribuiu muito. Eu participar dele contribuiu muito para isso. Para humanizar os videogames de alguma forma. E ter o feedback também do pessoal que ouve é muito bacana. É um negócio bastante transformador. Eu não sei se eu sou a mesma pessoa que eu sou quando eu comecei a gravar. Eu acho que isso é importante. Não é. Completamente diferente. Caramba, por que você diz isso? Agora eu fiquei curioso. Quem ouviu os primeiros episódios do Lucas vai ver que eu era uma pessoa muito mais atraída no começo. Nossa, e agora tá total, não. Agora ela dormiu com o Bozo. Nossa. Mas eu acho que o meu objetivo aqui é esse. Você não me chamou para isso, rapaz? Eu não sou o Joker, o palhaço aqui? É, precisava de uma pessoa para ser o palhaço aqui. O cara já me conhecia, já me trouxe para isso. Olha que absurdo. Eu aqui exaltei do Jayce falando dos fatores técnicos. Ele profissionaliza, ele vai e me chama de palhaço. É isso que a gente recebe. Tá vendo você ouvinte aí, ó? Como é que a gente tinha tratado? É que eu gosto muito do Jayce. Porque se eu não gostasse do Jayce, eu não tava aqui, não tinha como. Obrigado. Na verdade, eu falo esse tipo de coisa só para fingir que eu não estou emocionado, que eu tive que pegar meus lenços aqui e limpar os meus olhos, minhas lágrimas de felicidade. Que falso, mentiroso. A diferença é que eu tô tipo, ó, que lindo. Ele tá tipo, nossa, que paraçado. Ô Ítalo, e deu um aviso lá no jogo velho que os próximos a virem aqui são o Eide e a Sora. Eles não vão escapar do nosso convite. Quero muito eles aqui, quero muito, muito, muito. E se você quiser colaborar com a gente, se você acredita no nosso projeto e você gosta do que você ouve aqui, você pode colaborar com a gente através do nosso PicPay. E lá você encontra os três planos que a gente expôs lá para os ouvintes que quiserem colaborar com a gente. E você pode ir lá e ler cada um e suas vantagens. Cada um tem suas vantagens exclusivas, dependendo do valor que você escolher colaborar. E se você não quiser colaborar, não tem problema, você pode ser o evangelista do Jogando Casualmente e divulgar o nosso podcast para os seus amigos e suas amigas. A gente vai ficar muito feliz em conhecer novas pessoas que ouvem a gente. E agora passando para o nosso ganhador da promoção do Celeste, o jogo Celeste para Nintendo Switch. Muitas pessoas participaram aí, fico muito feliz desse respaldo que a gente teve. E eu quero dizer que o nosso ganhador ou ganhadora, deixa eu ver quem foi, foi nada menos uma pessoa que realmente ouve a gente e sempre está conversando com a gente lá, que foi o Bruno Castro Alves, diretamente da Torre de Controle, o cara que fica vigiando os aviões. E várias vezes mandou notícias para a gente aqui. Parabéns, Bruno, você ganhou o Celeste para a Nintendo Switch. Espero que você não tenha o jogo e você não tenha participado do sorteio só pela zoeira. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem atentos aí com as próximas promoções. A gente vai divulgar em nossas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez pelas pessoas que participaram. E já comentamos ao longo do podcast, mas sempre é bom dizer de novo, estamos fazendo reviews de jogos agora. Então, se você quiser, entra lá e vê como é que estão a ser reviews. Comenta com a gente os jogos que vocês querem que a gente faça reviews, talvez. E é só entrar em jogandocasualmente.com.br barra reviews e ver tudo que a gente está escrevendo, porque estamos fazendo isso com muito carinho para vocês verem mais de uma forma diferente a nossa reação e o que a gente está achando desses jogos. Sim, exatamente. E também a gente não faz reviews apenas de jogos lançamentos. A gente também faz reviews de alguns jogos que já foram lançados, mas que a gente ficou realmente com vontade de jogar eles, experimentar e passar a experiência que a gente teve para vocês. É isso aí, então. Até a próxima semana que vem. Falou, um beijo, tchau. 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 Tchau.